Com o novo comando técnico, Guilherme Buzinari, promovido de preparador físico a treinador, manda a campo Vinícius 1, Eliandro 2, Rodolfo 3, João Gabriel 4, Moraes 6, Café 5, Luviseto 8, Juninho 10, Luiz Antônio 9, Brendon 11, Vitinho 7, repetindo o time do Neal Barbarense, 1, Vinícius 2, Eliandro 3, Rodolfo 4, João Gabriel 6, Moraes 5, Café 8, Luviseto 10, Juninho 9, Luiz Antônio 11, Brendon 7, Vitinho. No banco, Guilherme Buzinari terá à disposição Daniel 12, Augusto 13, Brandão 15, Rafael, Brandão 14, aliás, Rafael 15, Felipe 16, Joãozinho 17 e Tantan com a 18. O Neal Barbarense, sétimo colocado no grupo 3 com 5 pontos em 8 jogos, tem uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. 10 gols feitos, 17 sofridos, saldo negativo de 7 gols em casa, derrotas para Rio Branco, Independente e 15 de Jaú, além da Itaperense. Bruno 9, Jonathan 11, Aurélio 1, Luiz Gustavo 2, William 3, Lucas Capitão 4, Renan Meaduzia, o Vicente Tenha 5, Guilherme 7, Alex 8, Estevão 10, Bruno 9, Jonathan 11, Técnico Rômulo, Cássio Vieira, ao seu lado no banco de reservas, o Aracidose, Tauan 13, Canguçu 14, João Pedro 15, Murilo 17, Henrique 18, Estevão Jaguariuna. O Jaguariuna, quarto, aliás, quinto colocado do grupo 3 com 6 pontos em 9 jogos, uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. Foram 11 gols feitos, 19 sofridos, num saldo negativo de 8 gols, fora de casa foram 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Derrotas para o Independente, Rio Branco e 15 de Jaú, e um empate diante da Itaperense. O assistente 1, Ademilson Cipriano, o assistente 2, Marcos Rossi. E o quarto árbitro, Clodoaldo Chaves da Silva, para comandar a grande jornada, aí vem ele, porque a bola vai rolar. Agora, quem que vai acompanhar a bola rolando? Roberto Miyamoto. Sou eu, muito obrigado, Jota Alves. Roberto Miyamoto. Estou aqui no Brasil, 690, fazendo o que gosto do jeito que você gosta. União Barbarense, todo de preto, postado à nossa direita da cabine de transmissão. O Jaguariuna, todo de branco à nossa esquerda. O goleiro Vinícius, defendendo o gol do salão principal das piscinas do União Barbarense. E o goleiro Aurélio, defendendo o gol da rua 13 de maio. Pietro Dimitrofi Stefanelli, administrador de empresa, 27 anos, vai apitar o jogo. Ele vai acertando o seu relógio, olha para os assistentes. Atenção, torcedor, vai começar o jogo, apita o árbitro. Está valendo! É comigo e todo o timaço da Brasil. O União Barbarense já cobrou o tiro. Manual lá para o lado do setor direito, vem café, despachou para o campo de ataque. Não tem ninguém e acompanha o zagueiro Lucas. E a bola vai ficando tranquilamente para o goleiro Aurélio, da equipe do Jaguariuna. Comecinho de partida. Campeonato Paulista da segunda divisão, décima primeira rodada do grupo 3. União Barbarense-Jaguariuna. O Jaguariuna descia aqui pelo setor direito no seu campo defensivo com Luiz Gustavo. O Brandon deu o combate, a bola escapuliu para a linha de lado, é lateral para o União Barbarense cobrar. Moraes vai para a cobrança, toca curtinho com o Brandon. Faz o domínio no meio de dois jogadores, perdeu, tentou a recuperação. O time do Jaguariuna vem ali com o Estevão, mas o Harto para o jogo, marcando a falta. Falta para o time do Jaguar, nego, cobrar do seu campo defensivo. Vai para a cobrança, o William toca curtinho para o seu companheiro de zaga, que é o Lucas. Domina o quarto zagueiro, sai jogando aí pelo setor direito no seu campo defensivo. Devolveu com o William, escorregou, recuperou o Juninho. Olha o União para Luiz Antônio, deixou lá pelo setor direito, vem trabalhando o União com o Brandon. Perdeu a jogada, recupera a zaga com o jogador William. Tentou no comando de ataque, cortou lá atrás, do jeito que veio, João Gabriel. A resposta do time do Jaguariuna aqui pelo setor direito. Já rompe a linha de marcatória do gramado, o 10, Estevão dá o combate. O jogador do União Barbarense que é o Brandon, e a bola vai para fora. Lateral para o time do Jaguariuna cobrar, Vladimir. É, na primeira tentativa de ataque, o corte foi feito ali pelo Moraes, o Jaguariuna segue no campo de ataque. Vai para a cobrança, do arremesso lateral, Luiz Gustavo, lateral direito do Jaguar Negro. Está autorizado, meteu a bola ali na cabeça do camisa número 7, que é Guilherme. A bola foi tocada para fora, o último toque foi do Jaguariuna. É lateral para o União Barbarense cobrar no campo defensivo pelo setor esquerdo. Vai Moraes para a cobrança, tentou na frente buscar a colocação do Juninho. A sobra de bola de Luiz Zeto, deu um toque na bola, buscava o Brandon. Tirou lá atrás, do jeito que veio, Luiz Gustavo, brigando o Brandon e a bola saiu. Arbitragem está marcando, lateral para o time do União Barbarense cobrar, Jota. E vem para o ataque, quem sabe o primeiro, para fustigar aqui a defensiva do Jaguar. Vem União. Dois minutos e meio, decorridos de partida, primeiro tempo. Moraes já cobra daí para Luiz Zeto, outra vez Moraes para Luiz Zeto, trabalha. O camisa 9, Luiz Antônio, melhor dizendo, tocando atrás para João Gabriel. Domina o quarto zagueiro, lançamento cumprido na direita para o Eliandro. Cortou o zagueiro, Renan de cabeça, a bola cai ali no meio campo. Sobrou com o Juninho, dominou, marcou a falta, Jota. É verdade, marcou a falta, sim, favorecendo a defensiva do União Agrícola Barbarense, num choque entre Alex e Vitinho, favorecendo o setor defensivo. Para cobrança, o capitão Lucas, número 4. Lucas, camisa 4, vai para a cobrança, aperta a caiota na bola, ele recua para o goleiro Aurélio. Sai jogando o time do Jaguariúna no seu campo defensivo, bola solta na direita, onde está posicionado o zagueiro central, William. Em busca jogo, toca ali no meio com o Vicente. Tocou ali, faz o giro, roda o peão ali, faz o Vicente na cabeça do grande círculo, deixa para Lucas o quarto zagueiro. Entregou para Renan, lá pelo setor esquerdo, tentou na frente buscar a colocação do Jonathan. Está bem marcado, ele obrigada a retroceder a jogada para Lucas, faz o giro. Está bem marcado, recua a bola até o goleiro Aurélio. Vai começar tudo de novo o time do Jaguariúna. Perna direita na bola, Aurélio. Solta na direita, onde está posicionado o jogador William. Perna direita na bola, fez o lançamento no comando de ataque, tentando buscar o Bruno. Escorregou, apareceu ali o jogador do Neon Brabarense, que é Rodolfo, na cobertura. Solta pelo setor direito, lá vem o time do Neon Brabarense. Buscou, ligou ali pelo setor direito, onde está Juninho. Protegeu, solta a bola na esquerda para Moraes. Vem com ele, dá o combate Luiz Gustavo. A sobra de bola é do Jaguariúna. Desce na velocidade pelo setor direito, vem trabalhando. O camisa 7, que é Guilherme. Dominou, soltou no meio para Estevão. Dominou, Estevão, tentou a batida longe. Sem qualquer perigo, para a linha de fundo, Vladimir. Houve desvio, segundo o árbitro, ela tocou ali no João Gabriel, pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Jaguariúna. Não esboçou muita reclamação, não, o zagueiro do Neon tocou nele, sim. A cobrança vai ser feita pelo Estevão. Escanteio para a equipe do Jaguariúna cobrar. É o primeiro escanteio do jogo. Pelo setor direito, o Jaguariúna até a cobrança. Quase cinco minutos de partida, primeiro tempo, 0 a 0. Vai para a cobrança de escanteio. A equipe do Jaguariúna, perda à esquerda da bola, levantou na segunda trave. Dão tapa na bola o goleiro Vinícius. A sobra de bola vai ficando ali com o jogador Luiz Gustavo. Meteu lá na entrada da grande área. Sobe a zaga. Subiu o Eliandro. O rebote vai ficando ali com o jogador que é a Vicente. Lá vem o Jaguariúna. Com o Bruno. Dominou no bico da grande área. Está bem marcado. Solta a bola lá pelo setor esquerdo. Lá vem o Jaguariúna. Melhor no lance, João Gabriel. Dominou o quarto. O zagueiro sai jogando. Meteu na frente para a corrida de Juninho. Dominou o Juninho. Não passa pela marcação do zagueiro, que é Luiz Gustavo. Domina Luiz Gustavo. Solta a bola ali no meio. Bola solta ali. Buscando a colocação do Alex. Enfiada de bola na esquerda para a penetração do Renan. Jogada de fundo. Pintou o cruzamento. Olha a chance. O cabeceio. E a bola não chegou a sair. Corre atrás da bola. Zaga do Néu Barbarense. Melhor para o jogador da equipe do Jaguariúna. Dominou. É com o jogador Guilherme pela ponta direita. Parou. Prendeu. Soltou com o Estevão. Puxou para a perda da esquerda. Levantou. Deu a bola ali na entrada. A bola cai aí com o time do Jaguariúna ainda. Tocou para o jogador Estevão. Boa bola de cocaira. Batida. A bola passa. A direita. Na diagonal. Vai para a linha de fundo. Vladimir. Veio no abafo, hein? O time do Jaguariúna. O Jonathan foi o último a tocar na bola. Ele poderia ter optado com o cruzamento. Escolheu chutar. Forte cruzado. A bola foi alta. Acabou não levando perigo algum. É tiro de meta para o Neon Barbaresi. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Decorridos agora a seis e meio. Primeiro tempo. Décima primeira rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. No placar, você confere comigo. União, Barbariança, zero. Jaguariúna, também zero. No grupo cinco, Jaime Sintra. De novo ele. Jefferson amplia para o Paulista de Jundiaí. Agora Paulista, dois. Atlético, Mogi, zero. Na final, Dani Bebê. Jogo cinco. Acabou o terceiro período. Vamos começar o quarto período. E Franca perde por doze pontos. Por enquanto, o Flamengo vai ficando com o título vencendo. Cinquenta e seis a quarenta e quatro. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. Futebol. 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 Brasil. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. Vicente domina a bola ali no meio campo. Chegou ali o camisa onze, que é o Jonathan. Ele foi derrubado. É falta marcada, Vladimir. O Moraes foi quem chegou. Deu um carrinho um pouco mais forte ali. Ficou caído. O jogador do União Barbariança já está se levantando. O Jonathan. A falta foi marcada pelo árbitro. Já cobrada para o Luiz Gustavo. Vem buscar jogo Alex. Solta pelo setor esquerdo, onde está o quarto, o zagueiro capitão do time Lucas. Perto à direita na bola. De presente ali para o Brandon, brigando com o Luiz Gustavo. Vai Brandon. Então, tentou o lançamento para ninguém. Ele praticamente recua a bola para o goleiro, Aurélio Jota. É, Aurélio agradece. Aurélio falou muito obrigado. Em nome daquele que um dia deixou as melhores mensagens. Aurélio hoje é goleiro do Jaguariuna. Zero a zero. E que jogo, hein? E vem o Jaguar Negro. Bola com o Lucas. Tentou no comando de ataque com o Bruno. Trabalha a bola lá pelo setor esquerdo. Vem dominando com o Guilherme. É para a Renan. Vai encarar a marcação de Leandro. Jogada ali de fundo. Pintou o cruzamento. Sobe, Rodolfo. Manda a bola para fora, Vladimir. Bem demais o Rodolfo no lance, né? Porque o Bruno estava atrás dele. Somente esperando para concluir para o gol. Bola pela linha lateral. Arremesso para o Jaguariuna. Vai Renan para a cobrança. Chega perto dele ali o Bruno. Está bem marcado. Ele toca no miolo ali. Buscando a colocação do camisa sete o Guilherme. O árbitro está parando a jogada. Marca a posse de bola para a defensiva do União Agrícola Barbarianse. Eduardo Coelho Fofão. E o começo dessa partida para a carta de 0x0, Fofão? Bem movimentado, na verdade. As duas equipes aí. Procurando o seu melhor. Pelo menos chegando ao gol. Principalmente a equipe visitante, né? O Jaguariuna. Está chegando muito mais do que a equipe do União. O União está tentando se achar aí. Essa bola que sai com o quarto zagueiro que está recebendo a bola agora. Essa ligação direta não vai a lugar nenhum. Até porque você ligar, fazer uma ligação direta com o Brendon vai dar impedimento, né? Vai dar linha ocupada. Então, é tentar sair tocando para chegar em algum lugar. Lançamento é para o Brendon pela ponta esquerda. Corre atrás dele, Luiz Gustavo. Dominou, puxou por dentro. Vai o Brendon, passou pelo segundo. Dominou, entregou para Juninho. Trabalhou Juninho para Luiz Antônio. Tomou pela ponta direita. Era para o Vitinho. Chegou o zagueiro, Lucas. Toca a bola para fora, Jota. Ah, não abata, Lucas. A sua melhora. Tocar a bola para a lateral. Lá vem o Alvinegro. Quem sabe agora? Depois é esse remesso. Eliandro toca a bola no comando de ataque ali na grande área. Era para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. O Luiz Antônio, melhor dizendo, acabou perdendo a jogada. Recupera o time do Jaguariuna. Desce na velocidade. Bola com Estevão ali na intermediária. Trabalhou. Ligou na ponta direita para a chegada de Luiz Gustavo. Dominou, Luiz Gustavo. Vai bater direto para o gol. Bateu no João Gabriel. Escanteio, Vladimir. É, o chute do Luiz Gustavo não foi muito forte, não. Daria para o goleiro Vinícius pegar. Mas antes, o João Gabriel fez o corte. Colocou pela linha de fundo. Escanteio de novo. Estevão cobra. Estevão ajeita a bola para a cobrança de escanteio para a equipe do Jaguariuna pela ponta direita. Na marca de 10 minutos. Perna canata na bola. Levantou alto na segunda trafe. O cabeceio. E a bola bate na rede. Pelo lado de fora, Vladimir. É, saiu estranho ali o goleiro Vinícius na bola dividida. No cabeceio do zagueiro William. A bola foi por cima. Tiro de meta. 10 minutos e 40 decorridos de partida deste primeiro tempo aqui no estádio Antônio Guimarães. Zero para o União Barbarense. Zero também para o Jaguariuna. Vai o goleiro Vinícius do União Barbarense para a reposição de bola. A bola cai ali no meio campo. Bola solta com o Estevão. Brigando com ele o café. Aparece ali o Bruno na jogada. Domina o centroavante do Jaguariuna. Abre pelo setor direito onde está Luiz Gustavo. Dominou Luiz Gustavo. Soltou atrás ali para o jogador Vicente. Cruzamento para a grande área. Melhora para o João Gabriel. Domina o quarto zagueiro do União Barbarense. O cabelo dão. O Gajão Gabriel. Perna direita na bola. Lançamento em profundidade. Forte para fora. Para ninguém. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo. O refrigerante do prazer. Você ligado na Brasil. E a Brasil ligada em você. Um abraço ao Mívia, Zéu, a Kátia Manicuri na Vila Linópolis. O Tucamaia. Também o Maurício Andretti de Assistec. Conosco acompanhando o jogo. Até aqui, União Barbarense zero. Jaguariuna também zero. O Jaguar Negro vem para o campo de ataque. Bola solta ali com o jogador que é William. Trabalha o zagueiro central do Jaguariuna. Solta com o quarto zagueiro que é Lucas. Domina o capitão marcado por Luiz Antônio. Na esquerda para Renan. Deu um toque na bola. Caiu na cabeça do café. Recupera o União Barbarense. Luiz Antônio tocou de presente. Bola solta ali agora para Luizeto. Lá vem o União Barbarense. Vamos acompanhar o jogado. Escorregou. Dominou ainda o Luiz Antônio. Entregou ali para o Juninho. Faz o giro. Trabalhou. Limpou a jogada Juninho. Perdeu um pouco o ângulo. Entregou ali. Devolveu outra vez para Juninho. Na direita para o Eliandro. Trabalhou para Vitinho pela direita. Puxou por dentro. Bateu. Bateu no costado. Bateu no próprio jogador do seu clube. Bola solta para o time do Jaguariuna. Desce na velocidade o Jaguariuna pelo setor direito. Vem dominando com Estevam. Desceu. Boa bola para o Guilherme. Ingressou na grande área. Atenção latida. Tira a zaga. Afasta de qualquer maneira no chute. Do camisa Sete Guilherme e Vladimir. Rodolfo. Mais uma vez foi o pé salvador. Porque estava pronto ali para concluir para gol. Bruno. Vem mais Jaguariuna. Vem o Jaguariuna aqui pelo setor direito. Os dois jogadores caídos. A bola vai para fora. Lateral para o Jaguar. Nego Cobraro. Vai chegando Luiz Gustavo para fazer o arremesso lateral. Treze minutos decorridos de partida. Primeiro tempo. Zero a zero. Campeonato Paulista da segunda divisão. Bola solta era para o Jonathan. Junto com ele a zaga do Não Barbarense. Rechaçou. Bola solta ali no meio campo. Dominando o Vicente. Vamos à informação. Leandro Ramos. Dono do jogo em Jundiaí. De novo o Jefferson. O terceiro dele. O terceiro do Paulista. Sete minutos. Segundo tempo. Paulista três. Atlético. Mogi zero. Rádio Brasil. Timasso de Paulo Delbu. Sessenta e três anos de sucesso. No Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. O Jaguariuna está com a cobrança de lateral. Lá pela ponta esquerda. Vai Renan. Tentou na frente para a Jonathan. Está bem marcado ali pelo jogador. Eleandro. Faz o domínio lá na bandeira. Lá na ponta esquerda. Ele ouve o desvio. E a bola vai para a linha de fundo. É escanteio, Vladimir. É o Brandon. Foi quem estava auxiliando ali no campo de dentro. A defesa tocou por último nele. O escanteio lá pelo lado direito. Aliás, esquerdo do ataque, né? Direito da defesa do Nião Barbarense. A batida do Estevão. Escanteio para o Jaguariuna cobrar lá pela ponta esquerda. Estevão. Camisa 10. Ajeita a bola para a cobrança. Canhotinha nela. Todo mundo na grande área do goleiro Vinícius. Lá vem bola. Levantamento. Subiu na primeira trave. Tirando a zaga do Nião Barbarense. Na complementação do Juninho. Chegou ali o jogador Vitinho. Dentou o domínio. Por trás ali na jogada do Alex. O recuo do meio campo. Até o goleiro Aurélio. Da equipe do Jaguariuna. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo. O refrigerante do prazer. Bola solta. No ataque da equipe do Jaguariuna para Estevão. Lá pela ponta esquerda. João Gabriel. Uma cobertura. Passou pela marcação. Jogada de lido de fundo. Chegou o Renan. Pintou o cruzamento. Tira a café. Domina o médio volante do Nião Barbarense. Meteu para frente de qualquer maneira. Bola para fora. Lateral para a equipe do Jaguariuna. Cobrar no meio campo. Quinze minutos passados. Você já ouviu o toque eletrônico aí. Do Itamar Rodrigues. E também do Leonardo Ferraz. Marcando quinze minutos de jogo. Primeiro tempo. Zero a zero. Eduardo Coelho Fofão. E a movimentação das duas equipes. Fofão. A movimentação da equipe do Jaguariuna. É um pouco melhor. Em relação ao Nião. O Nião não se achou em campo. O Nião não chegou no gol do Aurélio. Levando perigo ainda. Chega próximo da grande área. Chega ali. Acaba desperdiçando a oportunidade. Olha o Estevão. Dominou. Estevão. Trabalhou. Lá vem o camisa 10. Desembolou tudo ali. Chega João Gabriel. E agora vai com o impedimento. Né Vladimir. Que jogada horrível gente. Meu Deus do céu. Começou com o café dando sopa. Café deu sopa ali. Permitiu a recuperação contra o ataque da defesa. Do ataque da equipe do Jaguariuna. Mas o bate e rebate. O impedimento foi marcado. A bola para o Nião. Vladimir. Oi. O que não é normal né. Café da sopa. Vladimir. Que mano pergunte. O Senai abre inscrições agora em julho né. Oi. Bom jogo. Vai japonês. Ah mas também você está exigindo muito né. Na quarta divisão você quer o que rapaz né. Ah mas tem time bom na quarta divisão. Não pode também querer falar aqui porque é quarta divisão. É todo mundo igual não. Tem time bom sim ô Mia. Olha o café. Tentou o lançamento com o Juninho. Subiu a zaga do Jaguariuna. Cortando o rebote. Vai ficando aqui pelo setor direito com o Luiz Gustavo. Perna direita na bola. Tentou com o Bruno de cabeça. Chega primeiro João Gabriel. Outra vez o Bruno. Tirou o Rodolfo. O rebote vai ficando aqui pelo setor direito do ataque do Jaguariuna. Luiz Gustavo. Pintou o cruzamento. Forte demais. Mas o jogador já estava impedido. Jonathan Vladimir. Isso. Quando do cruzamento feito ali pelo Luiz Gustavo. A bola ficou nas mãos do goleiro. Mas já estava parado o lance. 16 e 50. Decorridos de partida. Primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. Décima primeira rodada. Aqui Antônio Guimarães. 0 a 0. União Barbarense e Jaguariuna. Rodolfo jogando na zaga. Improvisado como zagueirão central. Toca a bola na esquerda. Dão tapa na bola de primeiro. Moraes. É para a Brenda. Tentou a devolução com o Moraes. Chega primeiro no lance. O zagueiro da equipe do Jaguariuna. Tocou a bola para fora. Lateral para o União. Jota. Ah. O tal de Lucas não briga em serviço não. O capitão aqui. Bora para fora. Mais um arremesso favorecendo o Alve Negro Barbarense. Vai para a cobrança Moraes. Toca a cortinha ali com o jogador que é a Brenda. Brigando com o Luiz Gustavo. Saiu com bola e tudo Jota. Saiu com bola e tudo. Cara. No futebol você vê de tudo. Principalmente de sábado à tarde. Tem dois caras aqui mais trepados. Eles estão gritando. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Para onde? Está louco. É meu Deus do céu. O que a cachaça faz hein Fofão? Quantas bolas eles estão vendo em campo hein? Essa jogada do Brenda lembrou o Vaguinho na época do Corinthians. Saiu com bola e tudo pela linha lateral. 18 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães. 0 a 0. União Barbarense e Jaguariuna. O Jaguariuna domina a bola ali. Chegou o zagueiro William. Recua até o goleiro Aurélio. Trabalha Aurélio. De perto da direita toca a bola com o capitão Lucas lá. O quarto zagueiro pelo setor esquerdo do campo. Sai jogando tentou na frente buscando a colocação do Jonathan. Apareceu o Eliandro cortando roubando a bola para o União Barbarense. Tentou com o Luiz Antônio. Escorregou o Luiz Antônio. A sobra de bola é de Juninho. Pela ponta direita lá vem o camisa 10 do União Barbarense. Jogada de linha de fundo. Pintou. Olha a chance do Brenda. Vai fazer. Bateu em cima do zagueiro. Volta com o Luizeto. Vai Luizeto. Tentou. Trava a zaga do Jaguariuna. A sobra de bola ainda do União Barbarense pelo setor esquerdo. Trabalha com o Luiz Antônio. Dominou. Pintou o cruzamento na grande. E subiu o zagueiro cortando o Willian de cabeça na complementação Vicente. Olha o time do Jaguariuna. Desce no contra-ataque com o Estevam. Pelo setor direito. Dominou. A bola vai para fora. Lateral para o Jaguariuna. Vladimir. É. Se livrou da bola. Colocou pela linha lateral. O Jaguariuna tem aí a possibilidade do arremesso. Você ligado na Brasil. E a Brasil ligada em você. Um abraço ao José Carbone. No Jardim Alfa. O Laércio Rodrigues. O Pedro Sandoval. O Mi Belisario. Obrigado pelo carinho da audiência. Luiz Gustavo trabalha a bola para o Jaguariuna. Entregando ali pelo setor direito para Guilherme. Dominou Guilherme. Está marcado ali pelo João Gabriel. Pintou o cruzamento. Chega Moraes da cobertura. Faz o domínio. Faz a finta em cima do Estevam. Sai jogando. O rebote vai ficando com o time do Jaguariuna. Aqui pelo setor direito ali com o jogador Vicente. Para Estevam. Outra vez para Vicente. Trabalha Vicente. Ligou com o Estevam. Tirou o Moraes de qualquer maneira. Para Juninho. Cuchilou Juninho. Tentou consertar o café. Perdeu a jogada. Recupera a equipe do Jaguariuna com o Estevam. Para Vicente. Bola solta para Renan. Lá pelo setor esquerdo. Lá vem o Jaguariuna. Jogada ali de fundo. Pintou o cruzamento. Os dois jogadores acabaram errando. A sobra de bola vai ficando com o Moraes. Pelo setor esquerdo. No campo defensivo do União Brabariance. Mete na frente para Luiz Antônio. Dominou Luiz Antônio. Boa bola para Vitinho. Lá pelo setor direito. Vai embora o camisa 7 do União Brabariance. Vai partir para cima da marcação do Lucas. Trabalhou. Deixou atrás para Luiz Antônio. É para Vitinho. Forte demais. Protegeu o zagueiro. Sai da meta o goleiro. Já está. Ah, saiu firme e forte o goleirão. Aurelio fez a defesa. E aí passou em alta velocidade Vitinho. Que teria até, até, até começado uma grande jornada. Mas para finalizar, melhor para Aurelio. Zero a zero. E atenção torcedor. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV. Giram o tempo e o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Cravados agora 20 e 50 a primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. Décima primeira rodada da primeira fase. No placar você confere comigo. União Brabariance zero. Jaguariuna também zero. Leandro. Três minutos e vinte segundos para o final do quinto jogo da final do Novo Basquete Brasil. Franca e Flamengo. Franca perde por dois pontos. Franca 67, Flamengo 69. A Cirradíssimo, quinto jogo da final do NBB. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Ouça o jogo. Ouvindo a Brasil. Rádio Brasil. Timasso de Paulo Delbu. Sessenta e três anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pelo carinho da audiência. Quase vinte e dois minutos. Marco eletrônico da Brasil. Primeiro tempo zero a zero. União Barbarense e Jaguariuna. O goleiro do União Barbarense vai para a reposição de bola. Vai Vinícius. O camisa de número um do Leão da Trouze. Perna direita nela. Bola tentou chegar na bola. O Viniu. O Luviseto não conseguiu. Lá vem o Jaguariuna. Estevão. Lançamento na direita para Guilherme. Vai partir para cima da marcação do João Gabriel. Toca atrás para Luiz Gustavo. Dominou Luiz Gustavo. Entregando ali para o Alex. É para Estevão. A batida. A bola passa pelo goleiro. Vai para fora, Vladimir. O Estevão que é bom. De chute de fora da área. Lá contra o Rio Branco no último jogo. Ele fez um gol, inclusive, desta forma. Tentou tirar ali do goleiro Vinícius. Mas também tirou do gol. A bola saiu à direita. É tiro de merda. 22 minutos e meio. Decorridos de partida deste primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. No AM 690 da Rádio Brasil. Zero União Barbarense. Zero Jaguariuna. Despacho goleiro Vinícius para o campo de ataque. Tenta buscar Vitinho lá pelo setor direito. Está marcado pelo zagueiro Renan. A bola vai para fora. Arbitragem está marcando. É posse de bola que favorece a equipe do Jaguariuna. Eduardo Coelho Fofão. 23 minutos e o jogo. A bola vai um pouco para o lado da equipe da União Agrícola Barbarense. Pelo menos tentou em duas, três oportunidades a tabela entre Luiz Antônio e Vitinho. O passe final um pouco mais forte. Sempre um pouco mais forte. Mas caprichar um pouco mais nessa tabela. No toque final. Para que os jogadores saiam no gol. Existe essa possibilidade. Poderia tentar aqui para o setor esquerdo. É que o setor esquerdo aqui está o Brendon. Você começa a jogada e normalmente termina mal. Vamos à informação, Leandro. Copa do Mundo Feminina. Noruega abre o placar para cima da Nigéria. Heinten aos 17 minutos de jogo. Noruega 1, Nigéria 0. Aqui o Vitinho tentava a jogada. Chega Lucas na cobertura com tranquilidade. Sai jogando para o Jaguariuna. Tentou no comando de ataque ali buscar a colocação do Estevam. A sobra de bola vai ficando com o Alex. Boa bola para o Jonathan. Jonathan lá pela ponta esquerda. Lá vem o Jaguariuna na velocidade. Vai partir. Tocou a bola para o Alex. Vai fazer. Tentou a batida em cima do João Gabriel. A bola cai ainda com o time do Jaguariuna. É para Jonathan lá pela ponta esquerda. Luviseto na cobertura. Faz o domínio. Jonathan dominou. Tocou. Chega a zaga do União Barbarense na cobertura. Café. Toca a bola na direita. É para Vitinho. Vai armar contra-ataque do União Barbarense. Já rompe a linha da marca toda. Gramado de presente nos pés do jogador da equipe do Jaguariuna. Sai jogando bola com o Renan. Devolveu com o jogador que era o Lucas lá pelo setor esquerdo. Partiu em jogada de linha de fundo. Chegou o zagueiro na cobertura. Fica caído o jogador do Jaguariuna. A bola fica com o União Barbarense pelo setor direito no seu campo defensivo. Bola com café. E agora o Horto marca a falta. Falta para o União, né, Vladimir? É. Eu não sei se deu a falta ou o que ele deu, na verdade, né? A bola saiu lá pela lateral. O Eliandro ficou sentindo. Mas, de qualquer forma, a posse de bola é para o União Barbarense. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal do Facebook acompanhando a gente. O Rubens Cunha. O Ademilton Mariano de Oliveira. O Sidney Geronazio Ávila. A Dirce Tim Tusby Rodrigues. O Zé Cláudio. O João José Rocha. Parabéns pela Rádio Brasil. Pela transmissão assistindo aqui de Votuporanga. Vai União Barbarense. O João José Rocha. Obrigado, viu, João? Pelo carinho da audiência. Um grande abraço aí a todos de Votuporanga. Ô, Roberto. Oi. O Ademilson Máximo também está ouvindo a nossa transmissão, torcendo para o União Barbarense. Ô, muito obrigado. Como é que é o nome dele? Ademilson Máximo. Ah, Ademilson Máximo. Ele é o Máximo, né? É o Máximo, sem dúvida. Bola solta no ataque da equipe do Jaguariúda com o Bruno. Bola solta ali pelo setor esquerdo com o Jonathan, trabalhando para Vicente. Na cabeça do grande círculo, solta na direita onde está posicionado o jogador William. Domina o zagueiro central. Na frente ali para Luiz Gustavo apareceu. O Moraes deu um tapa, tirou o William. De rosca a bola vai para fora. Lateral para o União Barbarense. Brendon já cobra. Meteu o Juninho. Bom, a bola dominou o Juninho. Bateu o espama o goleiro. Foi rápido o Brendon na cobrança. Sobrou com o Luiz Antônio. Dominou para Vitinho. Boa bola para o Brendon pela ponta direita. Vai pintar o cruzamento. Dominou o Brendon. Lá vem bola. Cruzou para Luiz Zeto. Dominou. Puxou. Tirou. Perdeu o ângulo. Voltou. Toque para o gol. Futebol, futebol, futebol. Brasil. É do União Barbarense. Vitinho. A jogada que começou na cobrança do lateral rápida do Brendon. Meteu o Juninho na cara do gol. Ele bateu o goleiro, fez uma grande defesa. Aí a bola volta novamente para o ataque do União Barbarense. Cruzamento da esquerda. E o Vitinho só empurrou para o fundo dos gols. Abrindo para a cara aqui no estádio Antônio Guimarães da marca de 26 minutos de partida. Sai na frente União Barbarense. O gol é o momento mais importante do futebol. Vitinho balança a rede. E deixa o torcedor unionista muito mais feliz. É a festa do futebol em Santa Bárbara do Oeste. Explode coração. Gol neles, Vitinho. Gol neles, Vitinho. Gol neles, Vitinho. Quando a explosão do gol acontece, galera, a vibra de emoção. E agora, Aurélio. E confere o placar aqui no Antônio Guimarães. Um para o União Barbarense. 0 para o Jaguarina. O detalhe do gol do Camisa 7, Barbarense Jota. Depois de uma grande triangulação, na grande defesa do goleiro Aurélio, a bola sobrou para Brandon. Brandon tocou. Luviseto, trigo angulou. Foi Luiz Antônio, que chutou forte. Na rebatida apareceu Vitinho. Vitinho, Vitinho, Vitinho. Completou a jogada. Marcando um belo gol. 1 a 0. União na frente. Vitinho brilhando. Mas agora o time do Jaguarina até cobrança de falta. É perigosa pela meia direita. O goleiro Vinícius orientando a formação de barreira. Quatro homens guarda sendo o canto esquerdo. Lá vem bola. Bola para cobrança. Tem também ali jogadores do Jaguarina. O Alex, o Estevão. Palma, Vinícius. Bateu o Estevão. No rebote o Luiz Antônio. Bola muito. Olha de novo. Tapa do goleiro Vinícius. A bola volta com o time do Jaguarina. Com o jogador que é Vicente. Toca a bola ali no meio. É para o Estevão. Puxou para a perna esquerda o Estevão. Boa bola para o Renan. Lá pela ponta esquerda. Lá vem o Jaguarina. Fintou. Dominou. Para a direita. Fintou o cruzamento. Tira o Rodolfo. Escanteio, Vladimir. Escanteio. Rodolfo colocou a bola pela linha de fundo. E quando dá falta, o árbitro deu dois cartões amarelos. Anote aí, Miyamoto. Para o Alex, camisa 8 do Jaguarina. E para o Café, camisa 5 do Nião Barbarense. Do Café, o terceiro. Café está fora do jogo de sábado contra o Independiente em Limeira. Não teremos café em Limeira, portanto. Tamo aí de leite. Escanteio. Escanteio para o time do Jaguarina. Na cobrar Estevão. Vai para a cobrança. Canhotinha na bola lá pela ponta esquerda. Lá vem bola forte no meio do gol. Passa por todo mundo. Corre atrás dela o Lucas. O quarto zagueiro. Vai bater contra o corpo do adversário. Chegou o Moraes. Na cobertura fica com a bola. Domina o Moraes. Brigando com o Lucas. Perdeu. A bola vai para fora. Lateral para o time do Jaguarina, Vladimir. Se enrolou o Moraes, né? Tinha tudo para sair tranquilo. Acabou se complicando. Permitiu a recuperação do time do Jaguarina. Vai para a cobrança, William. Vai meter lá na grande área. No miolo da encrenca do jogador Vinícius. Levantou para a pequena área ali. Subiu as águas. Subiu o Rodolfo. Olha a sobra do Estevão. No rebote, ele quase acertou o policial militar. Lá, Vladimir Catarina. Aí ia se complicar, né? A sorte dele não acertou. O Estevão pegou mal na bola. Ela saiu pela linha de fundo. Eduardo Coelho, Fofão. União sai na frente, Fofão. Pois é. Uma jogada, segundo o Jota Alves, de trigonometria. Pura matemática, né? Triangulação, losângulo, a equação final. O Vitinho empurrou a bola para dentro do gol. Evidentemente, um resultado positivo. Dá um pouco mais de tranquilidade. Espera sempre a saída do adversário. Saia um pouco mais, se expõe um pouco mais. E você pode tirar proveito dessa situação. Puder fazer mais um ou dois gols aí. Para jogar com mais tranquilidade. E isso é muito bom para a equipe da União. A vitória é o que interessa. Vamos para a vitória. Um abraço ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. A Dirce Tim, Elaine Fernandes, o Antônio Carlos Saqueto, a Marli Andrade de Carvalho, Renata Araújo, Felipe Calci. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bola solta com o Jonathan Lavel. O time do Jaguarina cortou o João Gabriel. A sobra de bola de Moraes pelo setor esquerdo. Entregou para o Luviseto. Devolveu com o Moraes. Chega Bruno na cobertura. Mesmo assim, Moraes fica com a bola entregando para o João Gabriel. Ele toca a bola para fora, Jota Alves. Ah, tocou a bola para fora, né? Apenas arremesso para a equipe de Jaguarina, que agora corre atrás do prejuízo. Afinal de contas, está perdendo por 1 a 0. Campeonato Paulista da 2ª Divisão. 11ª rodada aqui no AM 690 da Rádio Brasil. A técnica central do Itamar Rodrigues, do Leonardo Ferraz. A técnica externa do Jacaleão. Imagens de Isaías de Souza. A direção de imagens de Josué Silva e direção geral de Paulo Delbu. Este é o time da Brasil. Bola solta com a Eliandro. Lá vem a União Barbarense pelo setor direito. Já rompe a linha da marca toda do gramado. Trabalha a União. Não vence o jogo pelo placar de 1, tenta a 0. Tentou ali na frente. Cortou o zagueiro. O Lucas sai jogando o time do Jaguariuna. Bola com o Vicente na cabeça do grande círculo. Trabalha. Ligou ali para o Jonathan. Vai em cima dele na marcação. O Moraes trabalhou. Ligou com o Luiz Gustavo pelo setor direito. Trabalhou. Bateu contra o corpo do adversário. Bateu em cima do Vitinho e a bola vai para fora. Lateral para o Jaguariuna Cobrara. Luiz Gustavo já cobra. Tocou para Vicente. Perdeu o Vitinho. Na jogada ganhou. Deixou a bola ali com o Luiz Antônio para Juninho. Olha o contra-ataque do União. Boa bola de Juninho. É para a Brenda. Vai fazer. Vai Brenda. A batida para o gol. Voltebol. 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 Gol. É do União, Barbarense. Aos 32 minutos de partida do primeiro tempo. O Alvinegro balança a rede de novo. No lançamento perfeito do meio campo de Juninho. Grande Juninho. O Homem de Frutal. Lançou o Breno na diagonal pelo setor direito. Ele dominou o avanço. Na saída de Aurélia apenas tocou. Cruzado. E a bola foi morrer no fundo do goleiro da equipe do Jaguariuna. Para a vibração do torcedor Barbarense. União Barbarense faz o segundo gol. É gol do Brendan. O gol. É o momento mais importante do futebol. Brendan balança a rede. Deixa o torcedor União está muito mais feliz. É a festa do futebol em Santa Bárbara do Oeste. Explode coração. Gol neles, Brendan. Gol neles, Brendan. Gol neles, Brendan. Marca o quinto gol dele no campeonato. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora, Aurélio. E confere o placar no estádio Antônio Guimarães. Está lá. União Barbarense 2. Jaguariuna 0. O detalhe que só você viu, Jota. Há uma jogada fantástica de alta velocidade. O pequenininho Juninho. Veio, veio, veio. Cruzou. Apareceu o Brandão. Que de caneta direita colocou lá dentro. Ampliando o placar. Deixando a pequena galera feliz da vida. E a todos aqueles que nos ouvem mais ainda. Porque até agora o goleirão Aurélio está procurando a gorduchinha. 2 a 0. Golão, golão, golão. De Brendan Roberto. Eduardo Coelho, fofão. O Washington Cordeiro Alves. Marca mais um gol. Quinto dele no campeonato. União 2 a 0, fofão. É isso aí. Brendan Lee. Uma linda jogada do Juninho. Um passe extraordinário. Uma mão com açúcar, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Faz o gol. E esse que eu estou vendo ele jogar lá do lado direito. Ele tem que participar do jogo, né? Ele está preso aqui pelo setor esquerdo. Então é inversão para o lado direito lá para estar dando para ele um pouco mais de sorte. Tomara que passe a mais. Vamos à informação. Plantão Esportivo, Leandro Ramos. Acabou. O Flamengo é hexa campeão do novo basquete Brasil. Venceu o Franca por 81 a 72. O Franca conseguiu reduzir a vantagem para 4 pontos. Mas aí no final do quarto período, o Flamengo de novo alargou. 81 a 72. O Flamengo, com três vitórias contra duas de Franca, vence a série de cinco finais. E é hexa campeão do novo basquete Brasil. 35 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Primeiro tempo no estádio Antônio Guimarães. União Barbarense vai conquistando a sua segunda vitória no campeonato paulista da segunda divisão deste ano. 2 a 0 é o placar em cima do Jaguariuna. Vitinho e Brandon. Aqui o União Barbarense tem a cobrança de falta pelo setor esquerdo. Vai Moraes para a cobrança. Ele deixa para o quarto zagueiro João Gabriel. Quarto zagueiro João Gabriel vai para a cobrança. Toca curtinho ali com o seu companheiro de zaga que é Rodolfo. Domina Rodolfo. Perna à direita. Lançamento forte. Cumprido por Brandon. Conseguiu evitar? Não conseguiu não. A bola bateu nele. Foi para fora. É verdade. Bateu foi lá para a lateral. Pois não. Você sabe o apelido do quarto zagueiro João Gabriel? Qual é o apelido dele? Coalhada. Verdade? Olha o cabelo dele. Está parecido, é? Coalhada. Verdade mesmo? Verdade mesmo. Verdade verdadeira verídica. Boa. Boa. Domina a bola o time do Jaguariuna com o Vicente. Para o Lucas lá na quarta zaga. Já rompe a linha da marcatória de Grumado na frente do Luiz Antônio. Trabalhou com o Jonathan. Devolveu com o Vicente na cabeça do grande círculo. Girou de perto à direita buscando o Luiz Antônio. Luiz Gustavo, melhor dizendo, aqui pelo setor direito. Trabalha o lateral direito. Está bem marcado ali pelo Vitinho. Retrocede a jogada. Recua para o William. Trabalha o zagueiro central. Perto à direita da bola de novo para o Luiz Gustavo. Deu um tapa na bola o Vitinho. Mas a bola foi para fora. Lateral para o Jaguariuna. Luiz Gustavo vai para a cobrança. Toca curtinho ali com o jogador William. Vemos Cajugo. O camisa 8, que é o Alex. Tentou, dominou. Parou ali no peito o jogador Brandon. Vai embora o artilheiro do Neon Brabarense trabalhando. Ligou para o Luiz Antônio. Trabalhou a jogada. Tentou a devolução. Não está valendo nada, né, Jota? Não dá porque ele colocou a mão, né? O meu. Luiz Antônio, não quer a mão não, velho. A mão é só vasquete. Falta o quadro zagueiro Lucas Capitão Cobra. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Elifab. Distribuidora exclusiva NETS no Brasil. Você ligado na Brasil. E a Brasil ligada em você. Um grande abraço ao José Renato Silva. O Levi Rossi. O Antônio Vigia da Câmara Municipal. O Tomás Pisato conosco. Boa bola solta no comando de ataque para Bruno. Lá vem a Jaguariuna. Entregou na direita para a predetração ali do Luiz Gustavo. Pintou o cruzamento. Sobe. João Gabriel de cabeça. Afasta o perigo. O rebote vai ficando com o Juninho. Trabalhou errado. Recuperou. Alex para a equipe do Jaguariuna. Lançamento é para o Luiz Gustavo. Jogada de Lírio Fundo. Escorregou. Deu mole ali para a defensiva do Neon Brabarense. Sai jogando com o João Gabriel. Para Juninho. Na esquerda para Vitinho. Bateu contra o corpo do adversário. Foi puxada. Falta do Vitinho. Vladimir. E se quiser pode dar cartão amarelo. Porque cortou o contra-ataque. Está amarelado. Portanto o Vitinho. É falta para a equipe do Jaguariuna ali no campo de ataque. Uma jogada toda errada. O Juninho tocou para ele. Para o Juninho receber. E os dois saírem tocando. Aí ele quis driblar. E fez a falta. Bem besteira. Tomou. Bem feito. Tomou amarelo bem aplicado. A falta para o time do Jaguariuna cobrar pela ponta direita de pé. Canhoto vai para a cobrança. Estevam. Camisa de número 10. Na marca de 39 minutos. Finalzinho do primeiro tempo. Neon Brabarense vai vencendo. 2 a 0. Gol de Vitinho e Brandon. Vai ser autorizado Estevam. Pelo árbitro Pietro Dimitrofi. Pernacanta na bola. Levantou na segunda trava e subiu as águas cortando. O rebote é do Jaguariuna. Para fora. Alta para a linha de fundo. Vladimir. Caramba. Esse time do Jaguariuna precisa de um curso intensivo de finalização. Mais uma vez teve a possibilidade do chute ali. O Alex mandou muito longe. Tiro de meta para o União. Jaguariuna que significa aí, né? Como é que é? Rio das Onças Negras. É isso, Vladimir? É. Rio Negro das Onças Pardas, na verdade. Onças Pardas. Isso, é o nome da iguariuna. Pintaram ela. Pintaram. 30, quase 40, né? Quase 40 minutos. Vamos à informação, Leandro. Pelo grupo A da Copa do Mundo Feminino, o grupo da França, Utlan, fez um golaço e amplia para a Noruega. Aos 33, primeiro tempo. Noruega 2, Nigéria 0. E acaba saindo o terceiro gol da Noruega. Dessa vez um gol contra da zaga, da zagueira da Nigéria. A Noruega vence a Nigéria agora pelo placar de 3 a 0, aos 34 minutos da primeira etapa. 40 minutos, Marco Eletrônico da Brasil. Brandon, tá caído, Jota? Tá caído, colocando a mão nos olhos. Isso que foi atingido pelo jogador da equipe de Jaguariuna. Conversa com a arbitragem. Jogadores se aproximam. Vamos saber o que de fato vai rolar nessa parada aí. A Sandra Casagrande, obrigado pela audiência, Sandra. Tá perguntando onde é o jogo em Jaguariuna? Não, é aqui em Santa Bárbara do Oeste, Sandra. O Zé Cláudio também está respondendo. Boa, Zé Cláudio. Vai União Barbarense para a cobrança do lateral pela ponta esquerda. Ô, Mia. Oi. Deve ser amigo do nosso comendador, né? Que jogo que vai jogar aí hoje, hein? Não tô sabendo. O comendador. Eita, comendador. Esse cara é bom, hein? Tá acompanhado da comendadora, né? Vê, trouxe comendador e aí você não traz, né? O duro que a turma fala assim, comendatora. Comendatora. É. Ela não tá entendendo por que comendator, entendeu? Acho que eu tô errado, mas tudo bem. É, marca. Ela não ouviu nada ainda. É. 41 minutos, marco eletrônico da Brasil. Finalzinho do primeiro tempo aqui no estádio Antônio Guimarães. Campeonato Paulista da segunda divisão. Décima primeira rodada, 2x0 na frente. Bola tocada pela zaga de Neobramarense. De novo o lateral pro time do Jaguariúna. Luiz Gustavo cobra. Curtinho pro Estevam. Dali pro Jonathan. Pra Luiz Gustavo pela ponta direita. Tá bem marcado. Dois em cima dele. Vai Luiz Gustavo. Tira, João Gabriel. Bola vai pra fora, Vladimir. É, tava difícil, né? Luiz Gustavo tava contra três ali, mas ainda tem a posse de bola do Jaguariúna. Vai o Jaguariúna pra cobrança do arremesso lateral. Jonathan cobra. Na cabeça do William. Voltou pro Jonathan. Perdeu. Recuperou Luiz Antônio. Olha o contra-ataque do Neon. Vamos Luiz Antônio. Trabalhou, protegeu. Soltou ali. Ah, brincadeira. Foi pra fora, Jota. É, rapaz. Ele não teve a velocidade pra acompanhar a redondinha. Acabou saindo com bola e tudo. Arremesso que favorece a equipe do Jaguariúna. O que falar dessa jogada, Fofão? Ah, essa jogada... Por ser o menino aqui, o lateral esquerdo, ele tem bom domínio de bola. Bom, ele escapou. Esse aí não pode crucificar, mas tem um outro aí que... Pau nele! 42 minutos do primeiro tempo. O time do Jaguariúna até cobrança de lateral. Renan já cobra. A sobra de bola vai ficando com a zaga. Dunião Barbarense cortou de perto da esquerda a Rodolfo. A bola cai no meio campo com Vicente. Domina o médio volante. Boa finta em cima do Luiz Antônio. Soltou pelo setor esquerdo, onde está o jogador oficiente da equipe do Jaguariúna. Lá pelo setor esquerdo pra Renan. Pintou o cruzamento na grande área. Subiu o Rodolfo. A caída de bola ficou ali com o Luiz Antônio. Devolveu pra ele. Vem o Luiz Antônio. Dominou. Passou. Sobrou com o Juninho. Três contra três. Olha o ataque do Neão Barbarense com o Vitinho pela direita. Dominou. Perdeu um pouco o ângulo. Dominou o Vitinho. Pintou o cruzamento forte na cabeça do Juninho. Sobe o zagueiro William. E a bola tirada da grande área do perigo do Aurélio, né Jota? É, tal detalhe, né? O Vitinho acabou perdendo, segundo os entendidos, o tempo da bola. Perdeu o ângulo, perdeu tudo. Despediçou uma grande jogada que poderia ser o terceiro gol da equipe de Santa Bárbara do Oeste. Mas vence por 2 a 0. O Jota falou tudo, né? Perdeu tudo. Tempo, tá? Tudo, tudo. Era pra ele receber, fechar e ir pra cima do goleiro. Mas essa bola redonda é um problema muito sério. Lá vem o Jaguariuna. Boa bola pra Jonathan. Enfiada lá pela ponta esquerda. Jogada de Liri fundo. Travou a zaga ali em cima dele. Obrigado a recuar. Bola pro Renan. No bico da grande área puxou por dentro. Tentou a batida forte demais pra fora, Vladimir. Mais uma. Longe, né? Mais uma finalização totalmente equivocada do Jaguariuna. Por isso, tá perdendo 2 a 0. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no estádio, Antônio Guimarães Relógio marca agora 44 minutos, primeiro tempo. Campeonato Paulista da 2ª Divisão. 11ª rodada da 1ª fase no placar. Você confere comigo. União Barbarense 2, Jaguariuna 0, Leandro. Campeonato Amador no Centro Social Urbano. Final de primeiro tempo. Hugo vence o Vila Rica pelo placar de 2 a 1. Informação de Cláudio Mariano. Pela bezinha no Silvio Salles. O Grêmio Catano vence com dois gols de P. O Abre o placar e amplia. Grêmio Catano vence 2, Matonense 0. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. Futebol. 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 Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Moraes domina a bola. Soltou ali na esquerda para o Luiz Antônio. A bola correu para fora. Se perde para a linha de lado. Em manual para o time do Jaguariuna cobrar. Este é o toque eletrônico acionado pelo Itamar Rodrigues. Marcando 45. Quando apita o árbitro. Pietro Dimitro Fistefanelli. Fim do primeiro tempo. Dois para o União Barbarense. Zero para o Jaguariuna. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor Nets do Brasil. Esportivo. O refrigerante do prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. Agência de comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. A cidade de Votuporanga está ligada na Rádio Brasil, Fofão. Só um alô. Alô. Alistão. Grande abraço. Obrigado pela participação. Obrigado. E continue com a gente. Grande abraço. O Matheus Azevedo está falando assim. União vai subir, Fofão? Está perguntando. Vamos devagar, né? Devagar. Então vamos para a etapa complementar. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo. Pois não. Mi Viesel também está te ouvindo. O Viesel? Mi Viesel. Grande Mi Viesel. Um grande abraço. Mora ali ao lado do hospital. Sempre ligado conosco. Também toda a família do Mi Viesel. Obrigado pelo carinho da audiência. Atenção, torcedor. Vai começar a etapa complementar. Pietro Dimitrofi. Vai apitar a pinta ao árbitro. Está valendo. O Brasil. Roberto Mi Avoto. Sou eu, o primeiro narrador esportivo descendente de japonês do rádio brasileiro. Comecinho da etapa complementar aqui no estádio Antônio Guimarães. União Barbarense 2, Jaguari 1 na 0. O time do Jaguari 1 na até cobrança de lateral lá pela ponta direita. Vai Luiz Gustavo para a cobrança. Tentou com o Bruno. Faz o giro. Devolveu com o Luiz Gustavo. Outra vez para o atacante. Chega a zaga do União Barbarense na cobertura. Faz o domínio Luiz Antônio. Boa bola para Juninho. Lá vem o União Barbarense. Desce na velocidade no seu primeiro ataque na etapa complementar. Tem lá pelo setor da esquerda. É o jogador do União Barbarense Luiz Antônio. Pintou o cruzamento. Olha a chance. Tira o zagueiro. Afasta de qualquer maneira. A bola cai com o Tauã. Entrou agora no início do segundo tempo. Dominou o Tauã. Solta na direita para o Bruno. Trabalha o centroavante da equipe do Jaguariúna para Tauã. Na direita para a chegada do Luiz Antônio. Dominando melhor Luiz Gustavo. Luiz Gustavo lateral direito do Jaguariúna. Parou. Prendeu. Solta a bola para Jonathan. Lá pelo setor direito. Faz o giro na frente do marcador. Entregou ali para o Alex. Outra vez buscando a colocação do Estevão. Na direita para Luiz Gustavo. Trabalha o lateral do Jaguariúna. Vai descendo. Dá a jogada de linha de fundo. Boa bola. Atentou para o Tauã. Chega a marcação com o Moraes. Domina. Sai jogando. Toca a bola lá pelo setor esquerdo. E a bola vai para fora. É lateral Jota. É. Houve uma confusão aqui entre os jogadores do Dião Barbarense. A bola se perdeu pela lateral para a cobrança. Luiz Gustavo. Zagueiro da equipe do Jaguariúna. Luiz Gustavo faz a cobrança para Tauã. Atentou o cruzamento. Chega João Gabriel. Afasta de perto. Acaiata manda a bola para fora de qualquer maneira. Vai caindo com o time do Jaguariúna. Mas o árbitro já está parando. O lance marcando. Posse de bola que favorece o time do Jaguariúna. Lá pelo setor esquerdo. É. A bola acabou saindo, né? Saindo. Arremesso manual favorecendo a equipe do Jaguariúna. Novamente Luiz Gustavo. Luiz Gustavo vai para a cobrança do arremesso lateral para o Jaguar Negro. Ameaçou agora sim. Fez a cobrança. Bola solta ali pelo setor direito. Lá vem o Jaguariúna descendo na velocidade. Nossa senhora! O chute para fora longe. Foi lá na rua 13, Jota. É. O Bruno está vendo aqui alguma fuligem de cana de açúcar. Ele falou, ali tinha uma usina. Não tinha? Então vou chutar para lá. E chutou para a usina. 2 minutos e 50 decorridos de partida da etapa complementar de jogo. Você acompanha o jogo com imagens no Facebook. As imagens são do Isaías de Souza. O comentador. Bola solta para Vitinho. Domina Vitinho. Tirou lá atrás o jogador. Que é café. Meteu para frente. Não tem ninguém. Protegeu o zagueiro. Vai saindo da meta o goleiro Aurélio. Perda à direita nela. Solta com o Renan. Deu um tapa para Alex no meio. Buscando a colocação do quarto zagueiro Lucas. Domina o capitão. Bola solta ali. É para o Tauan. Não conseguiu domínio. Mesmo assim a sobra de bola do Jogariúna. Com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo para Lucas. Domina o quarto zagueiro. Faz o giro. Sai jogando com seu companheiro de zaga. Que é o Willian. Domina o Willian. Vem buscar jogo. Toca pelo setor esquerdo. Onde está o Renan. Dominou o Renan para Jonathan. Boa bola atrás ali para o Alex. Trabalha o Alex. Tentou a devolução. Vem a zaga. Deu o combate. O rebote ainda vai ficando com o Jogariúna. Com o Renan. Foi derrubado. É falta Jota. Ah fez a falta. E o Jogariúna tem pressa e cobra rapidinho Roberto. Lançamento era para o Tauan. O Tauan não conseguiu alcançar a bola. Sobrou lá com o jogador do União Brabarense. Lançamento do comando de ataque. Não tem ninguém. Tirou o zagueiro. Afasta de qualquer maneira. O rebote vai ficando com a zaga do União Brabarense. Chega João Gabriel. Perto da esquerda. Manda para fora Jota. Mais uma vez. O Jogariúna está com fome de bola. O que não fez no primeiro tempo. Está tentando fazer agora no comecinho do segundo. O cara que não consegue segurar a bola. É aquele que tomou todas. Olha lá fora. Quatro minutos decorridos de partida da etapa complementar. Luiz Gustavo vai para a cobrança. O Jaguariúna tenta chegar na meta do União Brabarense. Dominou o café. Soltou com o Luiz Antônio. Tentou na frente com o Juninho. Melhor para a zaga da equipe do Jaguariúna. Lançamento na direita. É para o Luiz Gustavo. Cortou o rebote. O rebote é do União Brabarense. Juninho fica com ela. Solta a bola na esquerda. Onde está posicionado ali o jogador Brandon. Tentou a devolução com o Juninho pela ponta esquerda. Parou. Prendeu. Espera a chegada dos companheiros. O cruzamento nas mãos do goleiro Aurélio. Para fazer a defesa, Vladimir. Estava dentro da área o Luiz Antônio para receber o cruzamento. Mas a bola veio fechadinha. Tranquila para a defesa do Aurélio. A bola era aqui no Eliandro. Entrava sozinha aqui pelo setor direito. Você ligado na Brasil. E a Brasil ligada em você. Um abraço ao Paulo Eliseu. O José Araújo vamos colocar as pratas da casa também para jogar. Cláudio Brito também está com a gente. Grande Cláudio Brito. O André Salustiano. Cândido Andréia Falcão também. Obrigado pelo carinho da audiência. Escrevendo aqui. Vamos União. Bola solta na direita. O Apo está marcando a falta. Falta para a defensiva do Jaguariuna cobrar, Vladimir. É, a falta aconteceu sim. No campo de defesa tem pressa o Jaguariuna. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. Aqui domina o Jaguariuna. Alex solta a bola na frente. Renan pelo setor esquerdo. Trabalha o lateral canhoto do Jaguar Negro. Lançamento na cabeça do Tauã. Bola muito forte. Ele cabeceou. Acompanhou a zaga do União. E a bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta, Jota. Apenas tiro de meta para o goleirão Vinícius. O Ganduna foi pegar a bola aqui. O cidadão lá que tomou 150 e mais uma. Ele falou, ó. Deixa ela dormindo. Ela está quietinha aqui. Brincadeira, não. Coisas com o futebol. O rapaz aí está te distraindo, né? Ele é o popular. É a atração aqui do jogo hoje. Domina o time do União Barbarense. Com o Vizeto lá pelo setor esquerdo. Dali para Moraes. Trabalha Moraes. Bola solta na frente. Vem dominando a equipe do União Barbarense. Com o Brando. Soltou para Café. Trabalha Café ali na linha intermediária do campo. Rolou na direita. Tirou o zagueiro. O Renan domina para o Jaguariuna. Desce na velocidade. É para Jonathan pelo setor esquerdo. Tentou com o Tauã. Boa bola para Bruno. Dominou. Chega Gabriel na cobertura. Faz o domínio. Boa. A partida do Gabriel. Boa. Solta a bola na esquerda. Onde está posicionado o jogador Moraes. Puxou para perto da esquerda. Meteu para frente. De qualquer maneira. Caiu na cabeça do William. A bola volta novamente no ataque da equipe do Jaguariuna. Lá pelo setor direito. Onde está posicionado o Jonathan. No meio campo com o Estevão. Abriu para fora. Entregou de presente a bola. Lateral para o União, né Jota? E não tem pressa nenhuma. Vai com muita calma. Muita calma nessa hora, seu Eliandro. Um abraço ao Silvio. Máximo Cruz. Mestre Buja aqui de americano. Alô, Mestre Buja. Aliás, amanhã. Mestre Buja está falando aqui. Está acompanhando a gente. E amanhã o Mestre Buja tem um grande jogão, hein? Jogão final da Copa. A Copa... Como é que chama a Copa mesmo? Daqui a pouco eu lembro da Copa. Mas é o jogo entre o Complexo São Fernando e o UDV da cidade de Sumaré do Jardim. É a Copa Metropolitano. Muito obrigado. Centro Esportivo de Sumaré. No Facebook do SB Notícias. Amanhã, a partir das 10 da manhã, Mestre Buja transmite o jogo. Final da Copa Metropolitana. São Fernando e o UDV direto de Sumaré. No Facebook do SB Notícias, juntamente com o comentarista João Marcos. Jogão de bola. Falando em São Fernando, um abraço ao Ibnício Silva. O pai do jogador Iago, quarto zagueiro do São Fernando. Ligado no futebol da Brasil. Jogo parado, Vladimir. É, houve um encontro ali. Um encontrão, na verdade, entre o Luiz Gustavo e o Brandon. Mas está tudo ok com ambos. Partida reiniciada. Vem o time do Jaguariuna. Bola solta com o Estevão ali no meio campo. Para Alex, pelo setor esquerdo. Trabalha. Está marcado ali pelo Luiz Antônio. Recuperou o Luiz Zeto. Boa bola no ataque ali. Vem com o Brandon. Trabalhou o Brandon. Está bem marcado. Parou. Evolveu para o Luiz Antônio. Dominou o Luiz Antônio. Parou. Prendeu. Cruzou. Olha a chance do União Barbarense. Não tinha ninguém naquele setor. Chegou o Estevão. Sai jogando. Buscando a colocação ali do jogador William. Tocou para o Alex. Na direita para o Estevão. Outra vez para o Alex. Lá vem o Jaguariuna. Bola na solta ali pelo setor direito com o Tauan. Atrás com o Luiz Gustavo. O time do Jaguariuna. Trabalha a bola. Quase 10 minutos de partida da etapa final de jogo. 2 para o União Barbarense. 0 para o Jaguariuna. Lá vem o Jaguariuna com o Renan. Tentou com o Camisa 7. Guilherme. Chegou o Vitinho na cobertura. Lá atrás. Complementa a zaga do União Barbarense com o Rodolfo. A bola cai no meio campo. Na cabeça ali do jogador Estevão. É para o Alex. Trabalha o Alex. Boa bola para o Tauan. Dominou o Tauan. Devolveu com o jogador. Jonathan na esquerda para o Renan. Pintou o cruzamento. Tirou a zaga parcialmente. O rebote é do União Barbarense lá pelo setor esquerdo. Vem o Juninho. Carrega a bola. Soltou ali no meio com o jogador Luiz Antônio. Boa bola para o Brandon pela ponta esquerda. Lá vem o Brandon. Ingressou. Pinta o cruzamento nas mãos do goleiro Aurélio. Faz firme defesa para o Jaguariuna. Escorregou na saída. De novo. Exagerou ali no passe. Errou na verdade o cruzamento. O Brandon foi fechadinho demais. A bola nas mãos do Aurélio. Agora está caído o Eliandro. Perfeito cruzamento de Brandon. Cansado. Não tem outro jogador para colocar aí. Você vê ele. Está cansado toda hora. Baixa. Faça a mão nas canelas. Está cansado. Tem o Dandan, né? Tem o Dandan. Exatamente. E o Felipe, né? É o Felipe também, né? É. O Felipe, semana passada, o jogo que ele entrou lá, entrou de calça plástica. Fralda, né? O moleque estava tremendo. E tentou suicídio ainda. Que trombou com o jogador do Rio Branco. Mas o Dandan seria uma ótima opção no lugar do Brandon Lee. Domina Alex ali no meio campo para a equipe do Jaguariúna. Faz a proteção, brigando ali com o Luiz Antônio. Ele solta pelo setor direito onde está posicionado o William. Para o quarto zagueiro, o Lucas. Domina o capitão da equipe do Jaguariúna. Vem buscar jogo, Estevão. Solta a bola novamente com o Alex na cabeça do grande círculo. Na direita para o William. Sobe o zagueirão central do Jaguariúna. Na direita para o Luiz Gustavo. Dominou o Luiz Gustavo. Cortou o João Gabriel. Vem o quarto zagueiro do Leão Barbarense. Boa bola para a prenda lá pelo setor esquerdo. Trabalha o time do Leão Barbarense. Parou, prendeu. Fez o cruzamento da cabeça. Era para o João Gabriel na trave. Afasta a zaga do Jaguariúna. Quase, quase. O quarto zagueiro faz o dele, Vladimir. É, o João Gabriel começou a jogada e terminou, né? Finalização por cima do goleiro. Ela explodiu no travessão. Passou perto o zagueiro de marcar no terceiro gol do Leão. Vai, colhada. Lá vem o Leão. Não está valendo. É falta a marcada, Jota. A falta marcada cometida pelo Juninho. O árbitro em cima do lance pegou. O Jaguar tem pressa e cobra. Lá vem o Jaguar. Bola com o Jonathan na direita para Bruno. Tentou a batida. Desviou. Escanteio, Jota. Aí, não dá, né? Bateu em alguém aqui. A bola foi pela linha de fundo. Acabou tocando no jogador meia dúzia, Renan. Escanteio. Quem tem pressa para cobrar é ele. Aliás, tocou no meia dúzia, Moraes. Quem vai cobrar o escanteio? O número sete, Guilherme. Escanteio para o Jaguar Iuna cobrar na marca de 12 minutos de partida. Segundo tempo aqui no estádio Antônio Guimarães em Santa Bárbara do Oeste. Dois para o União. Zero para o Jaguar Iuna. Vai Guilherme. De perto à direita na bola. Levantou na segunda trave. Tentou o cabeceio ali. Olha a sobra com o Lucas. Deu um tapa na bola. O Vinícius na complementação. A zaga tirou. O rebote vai ficando ainda com o time do Jaguar Iuna. Brigando ali no ataque com o Juninho. Dominou. Trabalhou. O Lucas para a equipe do Jaguar Iuna. É para o Estevam. Dominou. Tentou o Estevam. Boa bola. Saiu o goleiro. Passou pelo goleiro. A chance. E para o gol tirou o zagueiro. E a bola para o gol. Gol. Fortebol. 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 Brasil. É do Jaguar Iuna. No bate e rebate. O Jaguar Iuna diminui o placar aqui no Antônio Guimarães. Na marca de 12 minutos. Tauã. Tauã. Marca do atacante. Diminui o placar aos 12 minutos. Dois para o União Barbarense. Um para o Jaguar Iuna. Quando a explosão do gol acontece, galera, vibra de emoção. E agora Vinícius. Dois para o União. O Jaguar Iuna diminui o placar. O detalhe do gol, Jota. Olha uma confusão danada. Boa defesa do Vinícius. Depois uma confusão envolvendo vários jogadores do setor defensivo. Em um deles, o Eliandro acabou tocando a mão na bola na tentativa de tirá-la, né? Para que ela não entrasse para o gol. Ele levou o cartão amarelo. E quem marcou, na verdade, foi ele. Tauã. Ah, Fofão avisou. Cuidado que Tauã tem cheiro de gol. Tauã, diminui o placar. Agora dois para o União. Um para o Jaguar. Eduardo Coelho. Dois a zero. É um placar perigoso, né, Fofão? É, é perigoso porque o União criou duas oportunidades reais aqui. A bola do travessão, a bola do cruzamento, a jogada de velocidade feita pelo setor esquerdo. Então, quando você cria essa oportunidade, pelo menos um golzinho, você tem que fazer. Entendeu? Agora você vai fazer o quê? Você vai voltar? Você vai marcar lá atrás? A equipe de Jaguarino vem para cima. Ele trabalha direitinho essa bola. Esse é que é o problema. Então, quando a jogada acontece aqui, favorável à equipe do União, tem que matar o jogo, meu irmão. Você não pode desperdiçar, não. 14 minutos e 30. Decorridos de partida. Aqui neste segundo tempo no estádio, Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Domina o time do Jaguarino no seu campo defensivo. Bola com o Willian. Perto à direita, lançamento. Tira lá atrás. Afasta de qualquer maneira a zaga do União Brabarense com o Eliandro. O rebote vai ficando com o Renan. Pelo setor esquerdo dominou o Renan. Entregando na frente com o Guilherme. Trabalha, Guilherme. Boa bola para a Tauã. O autor do gol da equipe do Jaguarino. A bola volta com ele novamente. Tentou ali na frente com o jogador, que é o Jonathan. Ficou caído. Pediu a falta. O Arthur marca a falta, né, Jonathan? Marcou a falta, sim. Do Jonathan em cima do jogador, aliás, do jogador 5café em cima do Jonathan. Número 11 da equipe do Jaguarino. Falta perigosíssima. Por quê? O Jaguar perdendo por 2x1. Está nem vendo. Vem todos para o ataque agora. Falta para o time do Jaguarino a cobrar. É aqui pela ponta esquerda. Próximo ao bico da grande área do goleiro. Vinícius, dois homens, orientando, guardaçando ali o canto direito do goleiro do União Barbarianse. Tem o Renan posicionado. E tem o bate-boca aqui também. O Tipo Corr aqui na grande área. O árbitro chega. Vamos ver o que está acontecendo. Todo mundo quer atuar. O Estevão posicionado para a cobrança. 2x1 vence o time do União Barbarianse. Quase 16 minutos de partida da etapa complementar. Campeonato Paulista da segunda divisão. Décima primeira rodada. Aqui em Santa Bárbara do Oeste vai para a cobrança. De falta, bola parada. O time do Jaguarino. Vai autorizar. O árbitro está autorizado. Ameaçou Estevão. Agora sim. Perda esquerda ao cruzamento. Bola para fora, Jota. Ah, bem cabeceada pelo zagueirão número 4 Lucas. A bola se perdeu pela linha de fundo. Ufa! Aguenta, coração. O goleiro do União Barbarianse vai para a reposição de bola. O Silvio Máximo Cruz está dizendo aqui. Unidos da Vila Pisserno e São Fernando. Decisão da Copa Metropolitana de Futebol. Amanhã às 10 horas ao vivo. Pelo Facebook do SB Notícias. Bola solta no meio campo com o Estevão. Dominou o Estevão para Alex. Caiu. O árbitro marcou a falta. Falta bem no meio campo. Falta para a equipe do Jaguarino a cobrar. Vladimir. O Vitinho foi quem cometeu a falta. Mas está tudo ok. Tudo ok com eles. A cobrança a cargo do Jaguarino. Dominando o Estevão. Faz o lançamento comprido lá na direita. Onde está posicionado o jogador. Que é Luiz Gustavo. Perna canhota. Cruzou na grande. Era na cabeça do Tauã. Subiu a zaga cortando o Eliandro. Tirando ali o jogador Moraes. Manda para fora Jota. Mais um arremesso. E rapidamente Bruno cobra. Ele já cobrou. É. Cobrou. Andando. Aí já não dá. Tem troca troca aí. Jogou melancia. Vai sair ele. Exatamente o Bruno. Para a entrada de mais um atacante. Bruno. Número 9. Está fora. Para a entrada de Canguçu. Canguçu. Ele não deu reversão não. O que ele vai dar aqui? Espera aí. Não entendi. Ah não. Saiu. Está certo. Ele deu reversão. Onde sai Bruno. 9. E entra Canguçu. 14. Na equipe do Jaguara. A segunda alteração do técnico Romulo Cássio vira o Jaguariú. Lá vem bola com o jogador que é o Estevão. Ele bateu e a bola foi muito alta. Foi lá na arquibancada da 13 de maio Jota. É verdade. A bola foi pela linha de fundo sem perigo algum para Vinícius que tem que ficar ligado. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Elifabe. Distribuidora exclusiva NETs no Brasil. Dezoito minutos de corte de partida da etapa final, pois não. Vem aí Rafael. Daqui a pouco o Rafael com a 15 vai ser o primeiro a entrar no time do União Barbanense. Esse menino é um bom de bola. A Bete Carvalho está dizendo aqui como... Está ouvindo a gente também? A Bete Carvalho está. O braço. A Bete subiu. Que honra, hein. Como são ruins esses times da segunda. A União, se tivesse um time melhor, subiria tranquilo. É a Bete. A Bete está dizendo isso. Ah, tá. Bete Carvalho. Continua aqui no... Ô, Roberto. Ah, essa está viva. Essa está viva. A outra subiu, né? A outra já foi. A amiga do nosso amigo Osmar Padovani. Mas deixou um legado aí do nosso samba. Foi bem, foi bem. Bola solta. O time do União Barbarense está cobrança de escanteio. Luiz Antônio. Luiz Antônio ajeita a bola para cobrança. Todo mundo na grande área do Aurélio. Vai autorizar o Pietro. Perda a canata. Luiz Antônio levantou. Tirou a zaga. Vai caindo ali com o Vitinho. Ele bateu. Tirou. Afasta a zaga da equipe do Jaguariuna. A bola vai caindo ali com o Eliandro. Ele recua para o goleiro Vinícius da equipe do União Barbarense. Toca a bola para fora. Cede de graça o lateral para o Jaguariuna, Jota. É verdade. O Jaguariuna não demora não. Tem pressa. O Alex já cortou o time do União Barbarense tentou o lançamento. Era para o Vitinho no meio do caminho. Apareceu ali o jogador Canguçu cortando. Lá vem o União Barbarense de novo. Luizeto boa a bola para o Brandon lá pela ponta esquerda. Vai partir para cima da marcação do William. Vamos ver o que ele vai fazer. Dominou o Brandon. Pode fazer a batida na trave. Tirou o zagueiro. Canguçu de cabeça. O rebate pertence ainda à equipe do União Barbarense. Pela ponta direita. Dominou. Faz o giro ali. O Luiz Antônio tentou a batida para fora, Vladimir. Para fora. A conclusão do Brandon tinha tudo para entrar. Chutou forte. Uma pancada. A bola explodiu no travessão. Está balançando até agora. Quase União Barbarense. Marca o terceiro. Seria um golaço, né, Fofão? Seria, né? Mas a trave está ali. Também está trabalhando para o jogo. O Vladimir, só para confirmar. O Brandon não foi amarelado, não, né? O Brandon? É, não, né? Não, não. Vitinho, o Eliandro e o Café. Está bom, então. 20 minutos passados da etapa final de jogo. O time do Jaguarina descia lá pela ponta direita. Recupera a zaga do União Barbarense. Bola com o Uri Zeto. É para Moraes. No meio campo com o Juninho. Protegeu. Trabalha a jogada. Ligou com o Moraes lá pela esquerda. Lá vem o União Barbarense. É para a Brenda. Tantou a devolução. Bola volta com o Brenda. Vai para fora. Está marcando lateral para o Jaguarina. Cobrar, Vladimir. E no União Barbarense vai sair Lu Vizeto com a 8 para a entrada do Rafael 15. Sai Lu Vizeto 8, entra Rafael 15. Primeira alteração na carreira do Guilherme Buzinari. E essa alteração, hein, Fofão? Não seria a minha, viu? Sinceramente. Rafael sim, canto. O Lu Vizeto continua. E não sei porque ele gosta tanto do Luiz Antônio, entendeu? Tanto, tanto do Luiz Antônio. Ele está chegando agora, Fofão. O Buzinari está chegando agora. Ah, é sinal de Buzinari. O Buzinari, isso aí não. Conversa fiel, está acabando o campeonato. Está chegando agora, vai acabar amanhã. Semana que vem, acaba o campeonato. Você para com isso, Vladimir. Não tem nada disso, não. Ou é ou não é. Canguçu faz o lançamento para Luiz Gustavo pela ponta direita. Chegou o café. Mandou para a torcida a bola. Foi lá na rua. José Benedito Teixeira. Foi embora. E vem a equipe do Jaguara. Bola solta com o jogador é o Jonathan. Dominou o Jonathan. Pode bater para a Tauã, para a Jonathan. Bateu, rebateu. Sai da meta o Vinícius para fazer a defesa, Jota. Chegou a bola e já repõe daqui a pouco. Vai repor lá. 22 minutos, Marco Eletrônico da Brasil. Segundo tempo aqui no estádio Antônio Guimarães. Dois para o União Barbarense. Um para o Jaguariúna. A vitória ainda deixa o União vivo na competição. Lá vem o União. Bola solta com o prendo lá pelo setor esquerdo. Trabalha para o jogador, o Matheus Café. Solta a bola com o jogador que é o Luiz Antônio. Aqui pelo setor direito. Prendeu, parou, trabalhando com o Jonathan. Recupera o time do Jaguariúna. Para a Renan aqui pelo setor esquerdo. Está marcado ali pelo Matheus Café. Fez o lançamento do comando de ataque. Subiu o João Gabriel. A sobra de bola do União Barbarense. Com o jogador Moraes. Já rompe ali a da marcatória do gramado. Soltou na frente com o jogador Juninho. Abriu lá pelo setor esquerdo. Onde está posicionado o Brandon. Domina o Brandon. Vai partir para cima da marcação. Tem o William em cima dele. Ele toca a bola para fora. Porque tem o jogador do União. O João Gabriel está caído. Número 4 do União Barbarense. Marca a renda aí. Vamos lá então. Público 90 pagantes. Para 870 reais. 870 reais 90 pagantes. Dá para pagar o porteiro hoje. 23. O João Gabriel está caído né Jota. É verdade. Dá para tomar cerveja também. Tá. Tá uma beleza. Ô Fofão. E o jogo? 23 minutos passados. Aí o jogo que a equipe do Jaguariúna gostou da brincadeira. O que não deveria acontecer. Aconteceu o gol aí. Esse golzinho para diminuir. E vem para cima. Agora mais do que nunca. Muito mais do que nunca. É. Sentiu. Está sentindo o faro do gol de empate. Então você precisa se posicionar melhor. É por isso que eu falei. A entrada do Rafael. É importante. Que é um bom jogador de marcação. Um jogador de meio de campo. Ele tem qualidade técnica. Mas eu deveria sair o Luiz Antônio. Luiz Antônio. Eu confesso para você. Ele pode até fazer um gol aí. Mas a participação dele no jogo. Não soma. Não acrescenta nada. Enquanto isso meu Fofão. Oi. Olha aí. Vai entrar mais um atacante. Murilo. 17. No lugar do Luiz Gustavo número 2. Número 2. Luiz Gustavo fora. Murilo 17. Atacante dentro. Aí que está. Entendeu? Ele vai reforçar. Ele sabe. Ele está na pontuação. Ele está à frente do União. Ele quer. Ele quer buscar o resultado. Ele quer buscar um empate. E quem sabe até a vitória. Você tem que encaixar. Sabe? Encaixar um contra-ataque aí. Por isso a entrada. Quem sabe do Dandão aí. Para o setor esquerdo. Para ajudar. Puxa o... 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 Como é que chamam lá? O Brandon. Para o setor direita. Você armar um contra-ataque. E matar o jogo. Você está trazendo o time de Jaguariúnia. Está trazendo o pessoal lá da prefeitura. Que trabalha no... Da Câmara Municipal. Que trabalha o Vladimir. Todo mundo está dentro da grande área. Vai tomar o gol de empate. E lá o pessoal é bom de bola, hein? Vai. Mais essa ainda. Quase 25 minutos de partida na etapa final do jogo. Vai voltar o João Gabriel. Quarto zagueiro do União Barbarense. Que sofreu ali uma contusão. O jogo ficou parado por causa dele. Bola se perde para a linha de lado. É manual para o time do Jaguariúnia cobrar. Dois para o União Barbarense. Vitinho e Brandon marcaram no primeiro tempo. Tauã. Descontou. No início da etapa complementar para a equipe do Jaguariúnia. Jaguariúnia campeonato paulista da segunda divisão. Lateral já cobrado. Este é o toque eletrônico do Itamar Rodrigues. Marcando 25 minutos do segundo tempo. João Gabriel afasta de perto da direita. Tentou de cabeça ali o Luiz Antônio. O rebote vai ficando com a equipe do Jaguariúnia. Com o jogador que é Canguçu. Solta a bola com o Alex. Trabalha o Alex. Ligou pelo setor esquerdo. O que está posicionado. O Jonathan volta para Canguçu. Na cabeça do grande círculo para o jogador Estevam. Vamos à informação, Leandro. Em Bebedouro, jogo que teve 4 gols no finalzinho do primeiro tempo. Agora tem o seu quinto. Iago, 9 minutos do segundo tempo. Coloca a Inter de novo na frente. Inter de Bebedouro 3, São Carlense 2. Olha o União. Lançamento é para Luiz Antônio. Olha o contra-ataque para Juninho. Trabalha Juninho. Tem na direita ali. Posicionado é o Brandon. Dominou o Brandon. Trabalhou. Bateu. Foi muito fominha. Estava entrando o Juninho. O Juninho pediu a bola de volta. Ele vai chutar direto para o gol, Vladimir. E está tomando uma bronca homérica o Brandon do Juninho. Porque estava esperando dentro da área o passe. O Juninho, o Brandon, optou pelo arremate e errou. E o Dandan daqui a pouco vem na equipe do União. Já está conversando ali com o Buzinari. Vinte e seis minutos decorridos de partida da etapa final de jogo. Dois para o União Barbarense e um para o Jaguariúna. Vai entrar Daniel Dandan. Daqui a pouco, alteração do técnico Guilherme Buzinari. É o popular DDD. DDD, né? Bola solta com o Tauã. Para Canguçu. Perda direita na bola para o jogador que é Renan pelo setor esquerdo. Vai o lateral esquerdo do Jaguariúna. Trabalhou. Devolveu a bola ali na frente para o jogador que é Murilo. Trabalha Murilo. Faz o giro. Devolveu para o camisa 11 que é Jonathan. No meio para Estevão. Na cabeça do grande circo. Soltou na direita para o William. Tentou a devolução. Bola solta na ponta direita. Chega Moraes na cobertura. Faz o domínio. Faz a proteção. Ganha lateral. O time do União Barbarense. 27 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo. O refrigerante do prazer. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição ninguém supera. Tem um jogador do União caído lá, Jota. Ah sim. Está caído o jogador do União. Está se levantando. O que é na verdade o número 10? Judinho. O Dandando quer entrar. O treinador não sabe o que ele tira. E aí segue a procissão. Vamos embora. E só para explicar uma explicação muito importante. Para quem não sabe. DDD significa discagem direta à distância. É um código que a gente usa. Para colocar na frente do número. Quando a gente vai ligar para um local. Uma cidade que é fora da nossa área de cobertura. A nova geração não sabe o que é DDD. Ah tá. Agora a explicação. Pode ser Daniel Dandando também. A explicação importante ficou muito importante. Né, Sogulade? Boa bola. Ah, tá impedido o Vitinho. Tá impedido o camisa 7 do União Barbarense, Vladimir. É, na triangulação, né. Quando a bola foi devolvida ali pelo Luiz Antônio, o Vitinho estava um pouco à frente e o impedimento foi marcado. Isso aí é do tempo. Você aprendeu quando trabalhava na Telesp, Vladimir. É, muito tempo. Fazendo ligações à distância. E portanto, o Juninho vai sair, viu. Daqui a pouco o Juninho com a 10 sai para a entrada do Tanda. Você usava ficha naquele tempo? Ficha, é. O tempo tá ficha ainda. No orelhão tinha que fazer fila pra conseguir fazer uma ligação. Aí, ó. Ó a saudade. Exatamente. Era assim, ó. Vinte e oito minutos e meio decorridos de partida da etapa final. Dois pro União Barbarense, um pro Jaguariuna. O Jaguariuna domina a bola com o jogador Estevam. Cortou no meio do caminho o café. Solta na direita onde está posicionado. Ali o jogador Vitinho ficou caído. A bola vai chegando com o Brendon lá pela esquerda. Lá vem o União. Boa bola pra Juninho. Trabalhou Juninho. Tocou pra Brendon. Devolveu. Chegou o zagueiro. Fica com a bola. Afasta o time do Jaguariuna. Bola lá com o jogador Murilo dominando. Partiu pro campo de ataque. Foi derrubado, Vladimir. Falta cometida pelo Luiz Antônio. Portanto, a alteração sendo consumada neste momento. Tá deixando gramado o Juninho para a entrada do Dandam. Você tem certeza disso que o treinador vai fazer essa asneira? Entendeu? O Brendon, ele apanha da bola. Por um acaso, ele fez o gol. Você tem certeza disso? Vai virar um jogador ilúcido como o Juninho? Só se for pra contusão. É brincadeira. É, não parece ser contusão, porque não tá bancando, né? Mas tá saindo o Juninho. É visão. É, visionário. Mais um maluco no futebol. É, realmente, né? É estranha, né? A alteração, né, Fofão? E ele ouve os primeiros gritos de burro da carreira, o Guilherme Buzio. É, boa. Parabéns pra quem fez isso. Parabéns. Tá certo. Eu não posso falar, né? Em hipótese algum. Mas parabéns. Tava demorando pra fazer uma agada. Fez a agada. Pronto. Quase meia hora de partida neste segundo tempo. Bola com Jaguariuna lá pelo setor direito. Com Murilo. Tentou o cruzamento na grande área. Sobe João Gabriel. Cortando de cabeça. O rebote é do Jaguariuna. Lançamento comprido pra Jonathan pela ponta esquerda. Corre atrás dele. A zaga. Eleandro. Jogada de linha de fundo. Passou. Tentou. Dominou. Fica a bola no ataque ainda. E vai ficar marcando o quê, Jota? Ele marcou arremesso favorecendo a equipe do Jaguara. Ah, fez uma... Marcou uma falta lá. Que isso? Marcou uma falta. Falta pro Jaguariuna cobrar. É bola parada. É praticamente um escanteio pro Jaguariuna cobrar. Meia hora de jogo neste segundo tempo. Dois a união na frente. O Jaguariuna até cobrança de falta. Lançamento de bola lá na grande área do goleiro Vinícius. Quem vem pra cobrança, Jota? E agora? Tá do outro lado. É, o comendador tá aqui na minha frente. Não consigo. Vai, comendador. Vamos ao time do Jaguariuna. Dois homens guardaçando o canto direito do goleiro Vinícius. Lá vem o Jaguariuna na cobrança. Bola lançada, cruzada, fechada. Tira ou não tapa na bola o goleiro Vinícius. Afasta. O rebote é do União Bravarense. Desce na velocidade. Boa bola com o Vitinho aqui pelo setor direito. Tem Brendan lá do outro lado. Vai, Vitinho. É pra Brendan. Vamos acompanhar. Dominou o Brendan. Tentou a batida pra fora. A união. Torcedor, fica irritado, Vladimir. Ah, de novo foi fominha o Brendan, né? Tinha o Rafael chegando por um lado. O Dandan pelo outro. Ele preferiu o chute aí. Errou muito. Tiro de meta pro Jaguariuna. Você queria que ele fizesse o segundo gol. Para com isso. É Brendan. Brendan Lee. Para com isso. Ele é feio de bola. A verdade é sair. Era pra ter saído. Ô treinador, parabéns. Ô buzinaço. Fala quem chamou. Ô Roberto, é o seguinte. Só pra justificar naquela cobrança. Boa tá muito bem cobrada. Foi Jonathan número 11. Olha o Jaguara. Olha o Jaguara. Com Jonathan todo batido em cima do João Gabriel. Botou o Jaguariuna de novo em cima do João Gabriel. Olha o time do Jaguariuna chegando. É o Contauan. Jogada de linha e fundo. Olha o chance. A bola vai entrando. Aparece o Vinícius. E salva o segundo gol do Jaguariuna. Jota. É, na verdade, apareceu. Olha o toque. Olha o chance do Neil Barbarese. Chegou o zagueiro. O goleiro. Chegou com o Luiz Antônio. Tenta batida. Espalma, Aurélio. Pra fora, Vladimir. Contra-ataque, né? Tá sendo a arma do Neil Barbarese. Primeiro, o Brendan tentou por cobertura. O goleiro tirou. Depois, o chute do Luiz Antônio. Outra defesa do goleiro. Aurélio. Passou perto o Neil de ampliar. Contra-ataque. E o Neil Barbarese tem buscado o gol. Fala aí agora, Jota. A verdade. Bela defesa do Vinícius. Mas o João Gabriel quase se arrebentou aqui. Também defendendo a bola. Que jogada eletrizante. E do outro lado, Aurélio. E do outro lado, Brendan Lee. Brincadeira. Sete metros de gol. Ele tava na Rista Grandiana. O goleiro tava praticamente dando um abraço nele. É muito feio de bola. Brincadeira. Se conhece um pouquinho, fofão. O Vlad jogou. Eu já bati bola também. É só pisar em cima dela. O goleiro cai. Você escolhe o canto. É mais ou menos assim. Ah, mas é... Pera aí. Quarta divisão. Estamos falando de Brendan Lee. É cara teca, né? Não jogador de futebol. O União tem a cobrança de escanteio pela ponta direita. Luiz Antônio posicionado pra cobrança. 33 minutos. Perna caia tá na bola. Levantou. Aurélio. Espalmou a bola. A bola cai aqui pelo setor esquerdo da zaga da equipe do Jaguariuna. O jogador saiu com bola e tudo. O Alex lateral pro time do União. Barbarense cobrar aqui pela ponta direita. Eliandro vai pra cobrança. Pra reposição de bola. Toca curtinho ali na frente. Vem trabalhando o time do União Barbarense com o Luiz Antônio. Dominou o Luiz Antônio. Jogada de linha de fundo. Foi derrubada. Falta, Vladimir. Ah, levou um puxão. Foi seguro, né? É, levou um puxão ali do Alex. Já tem cartão amarelo. O árbitro apenas chama a atenção dele. A falta foi cometida em cima do Luiz Antônio. Pipocou, pipocou, pipocou. Ô, ô. Tá vermelhinho. É, já tinha amarelo, né? Matou a jogada. Ele segurou o cara pela camisa. Ê, seu Dimitrov. É falta pro União Barbarense cobrar. É bola parada. Luiz Antônio e o Vitinho. Vitinho já saiu. Dois homens guardaçando o canto esquerdo do Aurélio. Dois a um vento de União Barbarense. Vamos acompanhar. Trinta e quatro minutos. Perna canta a batida. Atirou. Bola escanteio de novo, Vladimir. É o Estevão. Foi quem fez o corte. Mas foi escanteio. O árbitro tá dizendo que foi tiro de meta, mas errou. Foi escanteio. Mas tudo bem. É bola pro Jaguariona. Eu confesso pra você que quem tocou na bola, acredite se quiser. Foi o Brendan Ongli. O árbitro tá dizendo que foi o Rafael, né? Mas tudo bem. Vica por elas. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. O Diz do Momento. Trinta e cinco minutos decorridos de partida da etapa final de jogo. Eduardo Coelho. Eduardo Coelho, o Fofão, o time do Jaguariona. Pressão. Depois do gol, né? O primeiro gol, parte pra cima do União. Pressão, pressão, pressão total da equipe do Jaguariona pra cima do setor defensivo da equipe do União. Atenção. Atenção porque tem um caminhão de centroavante na equipe do Jaguariona. Trinta e cinco minutos decorridos de partida da etapa complementar. O time do Jaguariona tem a cobrança de falta lá pelo setor direito. Vai pro lançamento de bola na grande área do goleiro Vinícius da equipe do União Barbarense. O Jaguariona quer o gol de empate. Lá vem bola, lançamento de Estevam na segunda trava e subiu o João Gabriel. Escanteio, Jota. Agora sim. De novo o João Gabriel bateu a cúpula do Canela e foi pela linha de fundo. Escanteio para a cobrança. Opa, e agora? Vamos lá. Olha aí, comendador. Trinta e seis minutos decorridos de partida da etapa complementar. Lá vem bola no ataque do Jaguariona. Escanteio, lançamento, subiu o jagueiro na segunda trava e passa por todo mundo. Atiro de meta apenas, Jota. Exatamente. A bola passou e foi pela linha de fundo. Rádio Brasil. Você quer ver uma situação errada? Foi, pois não. O cara foi bater o escanteio. O Brandon Lee está aberto lá no setor esquerdo. Ele tinha que ir nação aqui no ciclo central. Ele e o zagueiro. Essa opção de ser o seu... Na reposição de bola. Ele errar. Ele tem espaço para correr de um lado e do outro. Não, ele está lá na beiradinha. Se errar, a bola vai fora, evidentemente. Mas este é... Mr. Brandon Lee. Domina o Jaguariona. Trinta e sete minutos. Vamos caminhando para o final do jogo. Bola solta para Jonathan. Perdeu a jogada. O Atomar com falta. Falta do União Barbarense. Em cima da intermediária, em cima do zagueirão. Aliás, do atacante da equipe do Jaguariona. Que vem todinho para o ataque, hein? Tem que se cuidar, se virar e se precaver. Falta para o time do Jaguariona cobrar pela meia-esquerda. Sempre ele e o camisa 10. Estevão para a cobrança. Vai alçar bola ali na grande área do goleiro Vinícius do União Barbarense. Dois para o União. Um para o Jaguariona. A vitória mantém o União Barbarense vivo ainda na competição. Se bem que a parada é difícil. Tem que vencer todos os jogos. Vai Estevão para a cobrança de falta para a equipe do Jaguariona. Está autorizado o camisa 10. Perda à esquerda na bola ameaçou. Agora sim, na segunda chance. Cruzou lá pela... Na segunda trave. Bateu o cruzado. Saiu o goleiro Vinícius para fazer até fácil defesa na Jota. Era uma jogada ensaiada. Tocou para o Canguçu. O Canguçu chamou e falou. Vinícius, ó. Estou jogando aí. Vinícius fez a defesa e mandou a bola para o ataque. Enquanto que o Luiz continua dando a luz. Agora o Vitinho recebeu uma falta. Falta para o União, Vladimir. A chance do União se manter um pouco no campo de ataque, né? Tirar um pouco dessa pressão aí da equipe do Jaguariona. Então não, entrou. Entrou, está em campo. Pegou na bola. Eu não vi ainda. Bola solta com o Luiz Antônio na cobrança de falta aqui na intermediária. Vai fazer o levantamento de bola. O lançamento lá para a grande área. Ele prefere tocar curtinho ali. Bola solta com o time do União Bravarense. Dominando, trabalhando. Voltou com o Luiz Antônio. O cruzamento é para o Brandon. Subiu a zaga cortando. O rebote vai ficando ali no meio campo com o Murilo. Dominou, trabalhou. Limpou a jogada. Lá vem o time do Jaguariona. O jogador Jonathan. A bola se perdeu para a linha de lado. O arbitragem está marcando. É posse de bola para a equipe do Jaguariona, Vladimir. É falta. O assistente marcou o lateral, mas o árbitro deu a falta. 39 minutos decorridos de partida da etapa complementar. Bola solta ali com o Canguçu. Lançamento cumprido pela ponta direita. Cortou o Moraes. Volta a bola com o time do Jaguariona. Cruzamento tirou o Rodolfo. A bola bateu. Vai para a linha de fundo. Ele está marcando. Apenas tiro de meta, Jonathan. É o que de fato aconteceu, né? Tocou no Tauã. Por último, se perdeu pela linha de fundo. Apenas reposição para Vinícius. No placar está lá. Um, dois para o União. Um para o Jaguariona. Rádio Brasil. Timasso de Paulo Delbu. 60 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Acrescenta mais três aí. 63. Estamos indo para 64. Quase 40 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Dois para o União Barbarense. Um para o Jaguariona. Jaguariona até a cobrança de lateral aqui pelo setor esquerdo. Bambu, quanto mais é o jogo, Bambu? Para a cobrança. Três a um para o União. Lançamento lá pelo setor esquerdo. O árbitro está marcando a falta. Vouve um empurrão. Falta para o Jaguariona. Jota. Aconteceu. O torcedor está confiante. Três a um para o União. Olha o Jaguar chegando. 40 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Finalzinho de jogo aqui no estádio Antônio Guimarães. Só da Jaguariona. Depois que marcou, diminuiu no placar. União vai suportando a graça. Jonathan para a cobrança. Vai Jonathan para a cobrança de falta. Vai fazer o lançamento lá na grande área do goleiro Vinícius. Vai autorizar Pietro Dimitrofi. O árbitro do jogo. Quase 41 minutos. Está autorizado. Jonathan. Perto da direita. Levantou para a grande área. Tira. Afasta a zaga de qualquer maneira. O rebote volta com o time ainda da equipe do Jaguariona. Dominou. Recuperou o União Brabarense. Foi segura. Fata marcada. Jonathan. O cartãozinho é amarelinho. Amarelou, amarelou, amarelou. Que coisa, cara. Ah. Aí não, né? Falou. Dá o calção. Dá o choc. Número meia dúzia. Marca aí. Ele. Renan da equipe do Jaguariona. Amarelado Roberto. Segurou o Luiz Antônio, né, Jonathan? Exatamente. Que falta feia essa. Recuperou o time do União Brabarense. Luiz Antônio. Boa bola na direita para a Bredo. Vai pintar o goleiro. Não tapa mais a bola, mas ainda dá chance. Evitou a saída de bola. Espera a chegada. Boa bola ali com o Vitinho. Cruzou. Tocou. Olha a chance. Tentou a batida em cima da zaga do Jaguariona. Perdeu o gol feito. Bateu contra o corpo do adversário, Vladimir. Demoraram demais para concluir a gol, né? Um passou para o um, o outro passou para o outro. E aí ninguém fez o gol. Era a chance do União. E agora anote aí. Cartão amarelo para Dandam. Dandam cometeu uma falta mais forte. Está amarelado. Ele está no campo. 42 minutos. Finalzinho de jogo aqui no estádio Antônio Guimarães. Que sufoco, hein, Fofão? Troca-troca aí na equipe do União aos 40 e 59 e 50 minutos de jogo. Sabe Deus que vai sair. Está saindo camisa 11, que é também conhecido como Brandon, para a entrada do Felipe. É o Felipe que está entrando? Brandão, 14. É o Brandão. Então, Brandão entra, Brandon sai na equipe do União. Começa de hora. 42 minutos e meio. Finalzinho de jogo, o Jaguariuna aperta. Tem cobrança de falta do meio campo. Vai alçar bola, Estevão. Cruzou para a grande área, olha o cabeceio. Pega bem o goleiro. Vinícius no canto esquerdo para fazer a defesa, Jota. Tranquilamente. Ele segura um pouquinho. Os jogadores do Jaguariuna conversam para cá, conversam para lá. Enquanto isso, Vinícius ganha alguns segundos. 43 minutos. Finalzinho dramático de jogo para o União Barbarense. O União tem que manter a vitória para continuar vivo na competição. Bola solta na ponta esquerda. Atirou. O Eliandro afasta a jogada. O Arthur marcou. Uma falta. Falta, Jota. Outra favorecendo a equipe do Jaguariuna. O que ele faz na vida, além de se armo de futebol, Roberto? Administrador de empresa. É, complicou. Ele favorece a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Ah, tá certo. Acertou ele agora. Ah, o torcedor até o pau. É, na hora que ele veio, na verdade, a falta é para o União Agrícola Barbarense. Cobrara com ele, João Gabriel. Vai, João Gabriel. Quarto zagueiro para a cobrança. Perna direita na bola. Levantou. Dominou. Vitinho. Trabalhou. Pode fazer o gol. Fintou o goleiro. Tirou o zagueiro. Mas que coisa, a bola não entra, Vladimir. É, tá difícil, hein? Saiu o terceiro gol do União Barbarense. Fez certinho o Vitinho. Dribrou o goleiro. Mas na hora da conclusão, o zagueiro fez o corte e colocou a bola pela linha de fundo. Agora, Fofão, o União perder essa partida também seria um castigo, entre aspas, né? É castigo, mas é o mundo da bola. É o jogo, né? O jogo é jogado. O gol, oportunidade criada como essa, né? Ele tem que levantar a cabeça para o que ele ia fazer. Mas, enfim, desperdiçou mais uma oportunidade. Escanteio para o União Barbarense cobrar. Luiz Antônio vai para a cobrança. Cobrança forte na segunda trave. Tentou o Dandan. Tirou a zaga. Afasta de qualquer maneira, William. Agora ele para o jogo. Está caindo o jogador na grande área do Jaguariúna, Vladimir. É o Lucas, né? O zagueiro subiu ali para cabecear. Acabou se chocando. O jogo está parado para o atendimento médio ser prestado. Quase 45 minutos. Eduardo Coelho, Fofão e o jogo. Na verdade, essa pressão exercida pela equipe do Jaguariúna é extremamente normal porque ele fez um golzinho. Mas o União já poderia ter matado esse jogo há muito tempo, na verdade, né? Fez a bola do travessão. Essa é outra oportunidade. A outra que o Brandon Lee, ele é o goleiro, ele quis fazer uma jogada. Um gol de clássico jogando por cima do goleiro. Ele não tem essa qualidade para fazer isso. Enfim, já era para ter feito dois gols aí, no mínimo, à frente da equipe do Jaguariúna. Então, está trazendo a equipe do Jaguariúna para dentro da sua cozinha. É prestar atenção. Um abraço ao Henrique Carina. Nossa, cada gol essa molecada perde. O João Rocha está difícil, não pode errar. O Ricardo Adelaide. União está bom se tiver assim. Mais quatro, Roberto. No começo do jogo. Vamos até 49. Fase de acréscimo aqui no estádio Antônio Guimarães. Torcedor da TUSB agora incentiva. Grita União Barbarense na arquibancada. E sem camisa, rapaz. Eu estou com três blusas aqui. Estou com frio ainda. O pessoal está gritando sem camisa. É, rapaz. É o exercício. Cansa, né? É, e esquenta, né? Os caras pulam lá que é barbaridade. E chacoalha a camisa para lá e para cá. 46 minutos. Vamos até 49. A saída de bola pertence ao Neão Barbarense lá pelo setor esquerdo. Na cobrança vai o jogador Moraes. Lançamento no comando de ataque. Tentou na cabeça ali do Brandon. A sobra de bola do Jaguariuna. Os dois jogadores se chocaram. O Jaguariuna domina a bola. Tira a zaga com o Leandro. Na complementação afasta Luiz Antônio de qualquer maneira. O rebote vai ficando ali com o zagueiro Kanguçu. Ele toca a bola para a linha de lado. Em manual para o Neão Barbarense cobrar pelo setor direita. Coisa feia. Não tem pressa, né, Vladimir? Ah, não. Não tem pressa, né? Vai gastando tempo. É, tem que vencer. Há 505 dias o Neão não vencer em casa. As e 47 minutos. Dois minutos para acabar o jogo. Eliandro vai para a cobrança do lateral. Tocou ali com o Luiz Antônio. Bandeirinha acionou seu instrumento. Falta marcada. O Renan já cobra. Solta a bola ali, busca da colocação do jogador William. Dominando, tentou na ponta direita. Vem trabalhando o time do Jaguariuna com o Tauan. Lá pelo setor direito recupera o time do Neão Barbarense. Tem que administrar o placar. Bola solta na esquerda. Lá vem o Neão Barbarense na corrida ali com o Dandã. Dominou. Passou. Vai fazer o gol. Sai da meta, Aurélio. Mais um perdido, Vladimir. Mas tem que valorizar também esse goleiro. Aurélio do Jaguariuna. Bom goleiro. Saiu muito bem ali para cima do Dandã impedindo o gol. E agora a bola tocada pelo Renan para fora. Lateral para o Neão Barbarense. O Neão vai sustentando. Vai segurando a bola no campo defensivo do Jaguariuna. Quase 48 minutos. Vamos até 49. Eliandro trabalha a bola. Tentou ali com o Vitinho no meio de dois jogadores. Vai sobrando com o jogador Canguçu. O recuo de bola até o Aurélio. Trabalha o Neão Barbarense. Lançamento pelo setor direito. Dominando ali com o jogador Murilo. Domina o time do Jaguariuna. Partiu, tirou lá atrás a zaga. Afasta Rodolfo. O rebote vai caindo com o Luiz Antônio na cabeça. Dominou para Dandã. Trabalha Dandã. Tentou a devolução com o Luiz Antônio. Tirou brigando com o zagueiro. Vai em cima dele. Trabalhando o zagueiro. Caiu o Luiz Antônio. Caiu o zagueiro. É falta marcada, Vladimir. Cometida pelo Luiz Antônio. Falta para o Jaguariuna. 48 minutos. É a última volta dos ponteiros. União tem que aguentar esses 60 segundos. Renan. Lançamento cumprido no comando de ataque do Jaguariuna. Cortou a zaga do União Brabarense. A bola cai ali no meio campo. Dominando Luiz Antônio. Pelo setor esquerdo. Trabalha o time do União Brabarense. Com o Moraes. Briga de tirou o zagueiro. Quarto para o jogo. Marcando a falta. A falta é para o União, Vladimir? Para o União. Para o União Brabarense. É chance de segurar ainda mais. Vai acabar o jogo. 48 e 40. Com muito sufoco. União perdeu muitos gols também. Atrave. Só atrave. Impediu dois gols do União Brabarense. Mas também o Jaguariuna perdeu muitos gols lá no ataque. Lá vem o União Brabarense. Quase 49. Vai acabar o jogo. Dois para o União Brabarense. Um para o Jaguariuna. Boa bola lá pelo setor esquerdo. Dois jogadores do Jaguariuna na marcação. Passou. Jogada de linha de fundo. Entregou atrás. Tentou a batida na rede. Pelo lado de fora, Vladimir. Tentou o chute. Tentou o arremate. Era o Rafael. A bola foi para fora. Vai acabar o jogo. Ergue o braço, Pietro. Comemora o jogador. Comemora o torcedor. Vitória do União Brabarense. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Têxtil Canatiba. O Dins do Momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor NETS do Brasil. Esportivo. O Refrigerante do Prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. A Agência de Comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. E TV SB Notícias.